E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha jogou um oclinho divo Fala pai Traidor Nitidinho Mentiroso Nitidinho mas Meu Deus Traidor Apunhalado Rapaziadinha Brotei aqui para mais um Mais um Espera aí Não velho Aperta ali Aperta atrás aqui Esse aqui Falando pra caralho Tá saindo só o GD GD malvadão Chama o teu vulgo malvadão Fala rapaziada Brotando aqui mais uma vez Para mais um podcast com vocês Esse cara que Pô o cara é sensação né cara Ó Não é por nada não É a primeira vez que o convidado faz isso hein Meu irmão olha isso O cara trouxe Um balde de Gelo de água de coco energético E daqui Pega o que que o cara trouxe Lá na garrafinha Lá na garrafinha Hoje no final desse podcast Eu não me responsabilizo pelos meus atos Valeu Então Ainda bem que o pai tá com o piloto aí Oi E aqueles piques Aqueles piques Primeiramente Eu acho que é o primeiro podcast Primeiro 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 podcast do homem O cara Sensação do momento O cara aí O cara aí do Sul Fluminense Que tá levando funk Hoje em dia Um dos únicos Que tá levando funk Da região aí pra fora aí Pô Meu mano Ainda pai GB Fala comigo GB De boa mano Tranquilão? Ainda Que isso cara Carai Como é que você me brota assim mano Eu nem amei ó Como é que você me brota assim com escada Ah quero ficar embrasado hoje velho Hoje é o dia né velho Hoje é o dia Uma segunda na minha quarta Que isso velho Uma segunda na sua quarta GDzão Caraca cara Pra gente já começar o papo aqui O assunto já E já dentro das histórias Mais loucas que você tem Que eu sei que você tem muita história louca A vida é louca mas nós é mais louca ainda não Aquele pique mano Fala pra mim Eu não sei Como é que você começou no funk aí Como é que foi a sua entrada O seu iniciozão no funk né Uma doideira Tava cantando no salão mano Rapaziada lá do bairro Fala mais no mic Fala mais no mic Tava cantando no salão tá ligado mano Tava rapaziada lá do bairro Os amigos viu Aí pediu pra lançar o proibidão né Tá ligado Todo mundo gosta ainda Pera aí deixa eu arrumar o mic aqui pra você Pega aí essa taça Pega essa taça Vai ficar mais aqui Mais pertinho Ainda tô ouvindo a taça aqui É isso pô Que aí você fala mais no mic Tá ligado Acho que foi até o Chinem que produziu uma primeira música mano Pode crer mano Pode crer E daí começou na pilha a parada Foi na zoeira mano Na zoeira e foi fluindo mais um pouquinho Pô E o primeiro clipe foi quem que fez Não sei quem foi Quem foi Tal dizão conhece Isaías Ângelo Meu amigão Carai velho Você falou a senha do banco velho No podcast Geral aí ó Já vai bater lá então Isaías Ângelo Isaías Ângelo Nosso amigão Nossa senhora Cara Aquele videoclipe tem história né velho Porra papo reto Aquele videoclipe Pô me dá um pouquinho desse energético Cadê Pô velho Cara A taça quebrou Fica com a taça na mão mano Papo reto Caiu no chão Papo reto Eu tô vendo essa taça caindo Não vai cair não Cara aquele clipe lá tem história né velho Aquele clipe lá era Porra Um videoclipe que Pô A gente fez Pô e o bagulho fluiu E tivemos que tirar do ar né mano Pô é mano É isso aí que eu fiquei meio bolado Porque a gente fez o videoclipe com todo carinho e tal Porra Fizemos um roteiro um pouco diferenciado pra região Pô Não sei se a galera acha Ele um pouco pesado Mas eu acho que tem uns clipes Tem uns canalzinhos no youtube que ele ainda tá no ar ainda mano Mas não Mas não pega aquelas desação que pegou no canal do Smith Mas o que que aconteceu pra ele sair do ar? Ah mano umas loucuras com doideiras com maluquice Papo reto Papo reto Que não pode ser divulgado Não pode ser falado É muita coisa maluca que aconteceu tá Mas você acha que foi mais pela música ou pelo videoclipe? Acho que Mano Pros dois né mano A música era um pouco pesada né Juntou tudo Pode crer E como é que você acha esse lance do De aqui na região a gente não A gente não pode fazer a mesma coisa que os artistas do resto do Brasil Porque de repente aqui na região a gente sofre uma represária Papo reto mano Opa peraí mano Olha a voz aí rapaziada Onde que é isso? Mano é foda tá ligado? Tipo assim no dia que saiu eu fiquei pensando Por que que os caras não tiram um filme da Globo do ar? Não é? Tá ligado? A novela lá do Sabiá fala a mesma coisa que vai ter no clipe Mostra a mesma coisa A diferença que os caras comam Não é cara? Porque os caras tem o dote Pode crer véi Eu também eu fiquei pensando nisso Fiquei cara Tem novela que Que sai Que mostra a coisa pior mano Mostra os caras traficando Os caras fumando Os caras fazendo tudo E fica no mesmo pique Ali a gente fez uma parada que era pra ficar Na verdade o que a gente fez ali foi uma ficção né cara Foi um vídeo Foi um Tipo uma série Entendeu? Foi tipo uma sériezinha Cenas de cinema Netflix Cenas de cinema Ó e esse videoclipe qualquer um dia Vai voltar pro ano Vai voltar Qualquer um dia a gente pode até fazer um react dele aí Com certeza A gente bota uns quadricolados algumas coisas lá Algum bagulho e já era Vamos pra cima E vamos fazer um react desse daí Esperar Ô e seu nome tá avançando pra caramba hein mano Desde aquela época pra cá Desde aquela época pra cá Deu um bagulho e depois grava com o Bobo né mano Como é que foi essa parada mano Como é que foi pra você chegar lá Ou a parada aconteceu naturalmente Ou foi através daquele trampo lá Tipo assim Foi tipo assim Nós tava num... Na rua minha mexendo no Whatsapp Eu rapaziada eu vi o status do cara que tinha uma loja de roupa mano O cara postou o Bobo falando Que ele patrocinou lá pá Aí eu pedi o número dele o cara passou na moralzinho Bobo salvou meu número Aí teve um dia que eu postei O MK mandou a letra Eu postei no status Quem tentou o peito tá Ficou sem peito Aí o Bobo falou Pô gostei da música Minha cara Eu falei Vamos fazer um feat paizão É isso Caralho Ele gostou pra caramba ele falou E na humildade ele fez É pô Ele falou não fazer feat Vamos gravar o clipe Caralho mano Vamos fazer um bagulho fluir Já agitou tudo Já agitou tudo mano Nem eu acreditei mano Caralho velho Cabelinho viu no dia Eu tava do lado do Bobo lá Eu tava fazendo assim no Bobo Pra ver se era de verdade É o homem mesmo né Caraca velho E tu já é fã dele já um tempão né Pô mano Quem me conhece desde menor Sabe que desde menorzinho eu falo Meu sonho era roda de funk Era roda de funk Papo reto Acho que um dos motivos De eu ter entrado pro funk Foi a roda de funk mesmo Tá ligado Maneiro velho E pô a roda de funk Foi uma época ali que Ela levantou muito o nome do funk Foi uma época aí que o funk O funk carioca tava um pouco mais caído Naquela época Quando ela surgiu E eles levantaram o funk pra caramba Papo reto Eu lembro que até que chegou uma época Que os caras de São Paulo Tava vindo pra cá pra ir na roda de funk Os caras tavam pedindo pra vir Pedindo pra vir De tão boa que ela ficou E pô é Eu acho que a galera do funk Deve pra caramba Pô o Bobo e o Alexandre Porque foi uma parada que realmente Deu respirar de novo né Porra mano Puxou as forças de volta Verdade Até hoje eles não aí mano Maneiro mano Maneiro E lá no dia da gravação Aconteceu alguma história assim Engraçada que você pode falar Pô mano Pô porque pô Você teve... Passou o dia ali com o cara né Aconteceu muitas loucuras É Mas como? Nem lembro de tudo não Porque como? Bobo deixou o pai maus tá Maus? Foi mais de uma dessas? Uma? O que? Chuva? Que isso cara? Chuva de bucanas Uma atrás da outra Meu Deus Não lembro de nada velho Mas não me lembro do pagode mano Não Eu lembro que eu fui pra um pagode Ah E como? Na hora que eu vi a mesa tava cheia de chandão Caralho Igual eu vi Bastante trampo seu saindo pra lá Igual o Cabelinho falou que o seu som tava batendo lá na favela lá Tá soltando lá Tava Pô E pô eu acho maneiraço que tu tá saindo lá Mas você não deixa de fazer os trampinhos aqui com a galera aqui também É pra porra Tem que ser assim E sumindo tudo junto né mano Pô porque como? Pra nós chegar lá Foi rapaziada daqui que querendo ou não botou nós lá mano De um jeito que de outro né Pode crer Pô e hoje tá rodando mais no Ceará também Ceará tá... Ceará mano O Cabelinho falou velho que tá pra rolar uns trampinhos pra lá as tornezinhas Porra Se Deus quiser acabar a pandemia nós taí de lá Tá ligado Mano deixa eu só verificar o negócio aqui rapidão Tu Pode falar Pode falar Se for pra você elumbrar o Banguipa e falar você fala Valeu que você não O GD tá aqui Lá na Olimpã e cantando a música Tá aqui na Olimpã e cantando a música Não, você vai contar uma história? Então vem cá então Conta a história aqui É claro que ele vai vir Não, não, vem cá então Agora ele vai vir Agora você... O cara quer contar a história do GD Vai com vocês F.P. do Trimbana F.P. do metrô Ao vivo no podcast do... F.P. do metrô Não, vamos começar só o começo da reserva Não, é Não, só o comecinho mesmo, rapidinho De início de começar o começo É O restante me conta, ok? Vai me suar pra cacete Põe daqui na roda de funk Gravando a música na cabeça Chega na hora de gravar GD na roda da música e fala Lembrei de nada Lembrei de nada Lembrei de nada Mano, saímos daqui 5 horas da manhã O que falou o senhor, galera? Fui mal, não lembro da música? Não, eu na hora que comecei a gravar, mano Tava cantando, fui cantar a música No microfone, pá Comecei a embolar a letra toda, fi Ah Lembrava de nada A letra sumiu da minha mente Olha que tem Ai, me cacói Me bateu, filho Que isso, cara Papo reto A letra sumiu da sua mente? Não lembrava de nada Fiquei nervoso na hora do bagulho, mano Mas você chapou Ah, ainda 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 E aí, o que você fez? Tava na broca? Não, nós escrevemos Tava na broca Tava na broca Tava na broca Não, deixa eu falar que tava na broca Sabe por quê? Sabe o cabelinho faz? Mas saímos daqui 5 horas da manhã 5 horas da manhã Falamos pro cabelinho assim Ué, mano Parar na próxima padaria aí Chuta onde é a próxima padaria do cabelinho Falou que em Barra Mansa Barra Mansa? É, adivinha onde foi que ele foi parar? Lá no Rio São Gonçalo, pô Caralho, velho Padaria do cara Padaria mais próxima dele São Gonçalo Não, vamos ali na padaria Caralho, a pessoa O cara fala contigo Vamos ali na padaria Senta dentro do carro Vai parar lá no Rio Lá no Rio Caralho, velho O cabelinho é rato de Rio Ele gosta muito de ir pro Rio De ficar no Rio Amo muito tudo isso Muito? Eu acho que todas as vezes que eu fui pro Rio Eu lembro que teve uma época aí Que o cabelinho ficou umas duas semanas Mandando stories só do Rio Ficava olhando o status dele Falei, caralho, cada hora ele tá na favela Cada hora ele tá num lugar diferente, né? Ele é famoso pra caralho Mr. M E ele é famoso lá, né? Ele é, velho Ele anda, as vezes as pessoas... A pessoa vem atrás dele Mas a pessoa acha que ele não é ele E as pessoas acham que ele é outra pessoa Que ele é um FP Não tem jeito, não tem como esconder isso Não tem como, velho Você olha pra cara dele, você lembra de quem era lá? FP do metrô Você tá ligado que na época Ele chegou a fazer um show pro FP, né? Porque tava muita lotação Porque tava com muita lotação máxima Ele aqui, ó É, ele ia Ele ia de dublê Ninguém via Ninguém via nada Ninguém reparava, né? Só apertava o play aqui, ó Olha essa minha rapaziada Só Apertava o play Ficava lá atrás lá Jog clean Marolando Jogar uma fumaça Ninguém percebia que era FP do metrô É, falavam Esculacha na fumaça E nos efeitos Como é que chama? FP do metrô Não O que? Os efeitos É Pirotec... Pirotecnia Pirotecnia Um bagulho assim Pirotecnia Show pirotécnicos Show pirotécnicos Caralho, velho Na moral, velho Ô, na moral Esses moleques tem muita história Cara, eu na época que eu saí aqui Que, pô Foi o que? Foi Eu acho que eu parei de sair mesmo Pra caralho pra evento igual eu ia antes Acho que tem uns três anos Caralho Mas a... Mas quando a pandemia começasse já tava parada Já, eu parei um ano antes Eu parei um ano antes, mano Eu fui parando, fui parando, fui parando Fui parando Como é que foi lá pro Ceará Ô, mano Você já tava fazendo um showzinho? Tava, mano Tipo assim Se não tivesse rolado a pandemia Já era pra nós ter ido lá pro Ceará, mano Já tava Porra Já era pra ter ido lá umas duas, três vezes Aí veio esse bagulho e travou tudo Mas também na hora que voltar, né Aí O que nós não fez lá vai fazer de uma vez só também É, a parada também é pegar e... E trampar, né, mano E trampar, mano Já ir soltando mais coisas, tá ligado? Um atrás do outro Aqui Aqui você já vai lançar mais uns sonsinho Então tá ligado Dia 30 tem lançamento Tem uns setzinhos que cês tão fazendo Ainda Esse aí é o bravo Sete bolado divulga aí, pô Pô, mano Ainda não pode Cê esqueceu? Eu esqueci a minha parte Caralho Olha só Traidor Que loucura Olha aí, cabelinho Falei pra ele divulgar o negócio e não sabe Não, esqueci a minha parte, cara Falei pra ele divulgar aqui Falei, pô Divulga aí que cê vai soltar o som novo lá O sete Pô, esqueci Esqueci a minha... Ah, mas esquece Contaram as duas, cara Papu, né, cara Mk com Mbatt, mano Que isso, cara Cê esquece? Loucuras com dois dias Mandar cê botar uma letra cê bota Mais ao vivo, assim Ah, ainda Bota mesmo? Ainda Ah Ou cê rima ao vivo? Uma, mais ou menos Mais ou menos? Mas cê botar um beat cê canta Canto mesmo? Caralho, menor Claro Que eles piquem Que eles piquem, né O cria do cabelinho Cabelinho mágico O dreendor O apunhalador Apunhalador Pegou nas costas Mano, o cabelinho é muita loucura A avena tá vindo pro Rio, viado Fazer baile na favela Cabelinho me entra na favela Sabe como? Farolzão aceso Tipo, eu sou o dono Farolzão aceso, luz interna apagada Carai Na hora que eu olhei pro lation Ô, corta pra mim Corta pra mim Pensa no seguinte Corta pra mim Na hora que eu olhei pro lation Tinha antena parabólica Eu fui lá do meu fregui Cê tá doido O que que é antena parabólica? O que que é antena? Nossa Coisa Eu tava na favela na outra favela Tava na favela que não podia? Que não podia ir Aí, nossa, rapaz Meu Deus E aí? Quase que deu o break break Quase que enfartou o gordo Você ficou tenso, né? Muito Doeu, fi Mano, quando eu fui gravar Quando eu fui gravar O clipe do Biel Também foi isso aí, mano Eu fiquei puto Eu pirei com o cara, mano O cara que tava tocando o carro Pô, o cara do nada Foi parar numa favela louca Também não vou falar o nome Mas foi parar numa favela louca Aí eu olhando assim e falei Mano, essa aqui é tal tal Ele não é É o E Esse aqui não é E Esse aqui não é E Fui joguei no mapas Aí apareceu o nós assim andando E eu fui só Uau Na hora que eu abri Apareceu escrito o nome Falei Caralho, olha aí, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Doeu Doisão Cássima pista Por favor Vai pra outra estrada Aí eu pô Doei dinheiro, velho Doei dinheiro Lá no Rio Só aconteceu isso uma vez Mas graças a Deus Eu sozinho nunca aconteceu, não Mas com os outros Eu confiando nos outros acontecem Pô, loucura Mas com nós aconteceu só uma vez também, mano Cabelinho já levou nós lá várias vezes Cabelinho é o piloto, então Pilo, piloto do chefe Passando de ornete Pô, carai, velho Sabe quem é que fica trocando ideia assim Toda hora joga o refrãozinho O moleque tem O moleque tem O TGTA O agressivo Tais Apunhalador Caralho 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 Que foi o papo nos quatro mil Do bolso de nós ver, mano Do nada De manhã A gente acordando Papo reto Na hora do clipe Pô, nós gravamos aquele clipe muito de manhã, né, mano Pô, a gente gravou de manhã Já embarazamos no churrasco Sabe o que que eu achei engraçado Do dia do clipe? Hum Que, pô, nós lá gravando Móis cena perigosa, né, mano Móis cena criminosa Tipo Uau, os caras boladão Param, sei lá, sei lá E tipo assim A sua avó fazendo Almoço pra nós Cheio de roma no clipe Radinho cantando do lado Pô, minha avó aqui, ó Fazendo carne Ah, meninos Vai ficar pronto Caralho Caralho Mano Um bagulho que eu tava reparando naquele clipe Nós previu o coronavírus É Nós tava de máscara, filho Você tá ligado que nós saiu de máscara Nós tava de máscara Eu já falei isso umas 4 segundos Eu falei, cara Lançar esse bagulho de máscara que nós já tínhamos lançado Nós já tínhamos lançado máscara Nós já tínhamos lançado, tá Agora tá todo mundo andando de máscara Agora tá todo mundo andando Todo mundo viu o clipe, pô Tem graça Não quer dizer que foi você Que foi o caramba Você tá doido Foi o chinichinho Foi o chinichinho Comedor de mocego Mano, na moral Aquela E aquele dia eu tava saindo daqui Aí eu falei Eu não lembro Ah, foi o Tei Tei veio me buscar Tei, vamos parar aqui na farmácia Tem com 500 iSoft Ele, pra quê? Falei, não, velho Que eu vou comprar logo uma Guiagem, velho Se lombrando, cara O cara com 500 iSoft no carro Mano, aí eu peguei Falei, vou parar na farmácia Pra quê, cara? Vou comprar um negócio aqui Comprei a luva e a máscara Aí eu falei, mano Vamos parar ali no mercado E pra quê, velho? Falei, não, vou comprar um negócio Aí vim com um monte de saque de geladinho E o saco de farinha de trigo Ele olhou pra mim Ele olhou pra mim e falou Quais, ô? Você quer me fuder? Aí sofre Bagulho da gente, aí sofre Caralho Luva Farinha Falei, mano Só faltou uma balança Cara E minha mãe tava lá Mano, isso vai dar problema Que não sei o que Falando E o Tei Não, tia Pode ficar tranquilo Você quer cinema? Cenas da Netflix Cenas da Netflix Cenas da Netflix toda hora Foi muita loucura aquele clip Não, foi muito engraçado, velho Muito engraçado Mas como? Mas eu achei maneirasso o apoio da sua família, tá ligado? Tá por reto, mano Achei maneirasso que todo mundo Por mais que tava achando assim Por mais que é um bagulho Ah Ele tá fazendo um bagulho que, né, pô Pode ser perigoso pra ele Por mais que seja uma parada que não é a realidade A gente fez ali um bagulho totalmente ficção Eu vou igual a minha perna Aí, voltando Mas, cara Eu falando do apoio da sua família Por mais que a gente tava ali fazendo uma parada que de repente não era aquilo ali, né, que sua mãe queria de repente, né, que tava meio bolado, mas mesmo assim tá te apoiando, tá ligado? Mesmo assim tá te apoiando Eu achei maneirasso Desde o começo Até na hora que a gente teve que ir pra outra lá e já foi lá Já foi lá Ajudou a levar as paradas E, pô Ficou muito foda Por isso que aquele trampo Ô, carai Por isso que aquele trampo Eu falo que eu acho que foi um trampo muito bem feito, muito bem idealizado Foi muito bem sonhado Várias pessoas apoiando Vai ser um trampo que de repente não tá na net, tá ligado? O bagulho tava fluindo, né, mano? Tava pegando 1.500 visualizações no dia Eu acho, eu acho, eu acho que daqui a um tempo você podia lançar aí Não, com certeza, gente, tem que ir pra pista Caraca, mano, na hora que soltou você já mandou mensagem Caraca, GD, já tem 200 visualizações Rapidão, né, rapidão, rapidão, mano, foi muito rápido Muito rápido E, cara, cara, mano, a edição foi uma edição que na época eu tava muito fissurado, né? Aquele tipo de edição Falei, mano, eu vou ter que fazer uma edição muito foda e... Pô, mano, foi várias cenas, foi trocando o bagulho E o clipe... Eu tô tão no assunto do clipe porque foi uma história que a gente viveu junto Mas... O clipe também teve... Teve dor de cabeça antes de sair também, né? Papo reto Muitas loucuras com doideiras Foi um clipe que... Os outros brigando com você porque você me contratou Você lembra? Não, não precisa falar... Não, 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 não Só ri mesmo se quiser Você tá ligado, velho? Muitas loucuras A galera, porra, na época, sei lá, velho Pra mim, choque É mais ou menos... É igual eu falei com o podcast do GD Do Cabelinho Do Cabelinho Eu acho que quanto mais tiver na região Mais pelo... Mais a região vai crescer Mais a região vai ganhar valor Lá em São Paulo os caras tem GR6 Tem Condzilla Tem Love Funk Tem uma... Caralho, tem uma outra lá que é toda azul agora Esqueci o nome dela Esqueci o nome dela, o meu amigo assinou lá Tem tipo assim Tem várias produtoras E olha como é que os caras lá São valorizados E se você for olhar, mano Eles começaram tudo igual nós aqui, mano Só rapaziada mesmo Foi um juntando com o outro Mas sabe que a parada é que aqui Tipo assim Aqui rola Mas sabe que eu não sinto aquela participação Divulgação foda que o público tem lá, tá ligado? Os caras são assim nisso, né, mano? Lá é muito, né, mano? Mas eu acho que isso daí sabe o que é? É questão do público começar a acostumar Daqui a pouco A parada vai... Vai sair de uma forma... Que vai... Tipo assim, eu vejo que quando que é o boom Vai ser um boom Então um boom Um bagulho doido que vai parar Que nego só vai perceber que foi boom Depois que já tiver até bom Que vai parar o planeta Terra De ponta a ponta Meu Deus do céu Até a China Cadê o bagulho? Tem que cortar no meio, né, mano? Pô, tem uma merda aqui, ó Nem vi essa daí Caralho O GD Ô, o GD abastece mesmo, né? Pô, tem que abastecer o tamanho do time Meu Deus do céu Que isso? Tem que acamar o V8 V8? V8 E as novinhas, GD? Ô, velho Até caiu aí, ó Até caiu, pá Até assustado, né, GD? Mano, pegar outro que pode? Pode, pode Mas não abaixo que a perna do homem é travada Não, não, não É isso aí mesmo Eu deixo vários aí por isso mesmo Ainda Mano, doideira Depois que gravou com o Bobo Começou a fazer vários gols diferentes Que isso, mano? Só batendo no peito Vou com a perna torta Agora a perninha torta Tá te ajudando Tá te chutando Tá fazendo efeito, mano Que isso? Que isso, pai Loucuras com doideira Com maluquices Que isso, cara Mas e? Mas e? Tá mais lá pro Rio? Tá mais pra cá? Como e? Como é que você acha que tá batendo mais assim? Ah, mano No público todo? Acho que por enquanto, mano É mais lá pro lado do Ceará mesmo Que tá batendo O Rio de Janeiro Você sentiu uma melhora? Ah, mano Depois que gravou com o Bobo Sim Um pouco Mas o que mais pega mesmo É o Ceará e um pouco Aqui em Volta Redonda, mano Por causa dos previdões Antigamente E, pô E quando você foi lá na favela E viu o seu som tocando? Pô, mano Fiquei feliz pra caralho Papo reto, mano Boladão Foi um bagulho doido, velho Não acreditei não O cabelinho foi comigo, mano Ele viu Na hora que tava voltando Ele falou Caralho, GD Que loucura que tá, mano Tá ligado? Caralho, velho Que foda, velho E, porra Deve ser muito foda Você tá lá no meiozão, lá Do nada seu som, mano Papo reto, viado Eu quase chorei, mano E a galera lá no... Tipo, eles te reconheceram assim? Não, lá no Rio muito não, mano Pode crer, mano Mas por aqui Por aqui Por onde nós vai Um ou outro conhece, tá ligado? Aqui na região Aqui na região Aqui onde nós tá indo Graças a Deus Geralt tá conhecendo E os bailezinho, mano? Tá rolando? Tá parado? Pô, de vez em quando tem que rolar uma clandestina, né? Fala Tá rolando, né, velho? Claro Ah, mano, todo mundo tem que trabalhar, né, velho? Não pode ficar parado Acho que não é tão clandestina porque... Todo mundo sabe É... Todo mundo sabe Ainda Só é clandestina pra os que não querem saber, né, velho? Papo reto Tá ligado? Os que não querem saber daquilo lá eles acham doideiro, mas pô Doideiro Tá ajudando... Tá dando emprego Papo reto, mano Esse emprego Não é só pra rapaziada que tá ali cantando Mas tem uma equipe grande por trás, né, mano? Na divulgação Rapaziada que cuida da entrada Várias coisas Cara, falando de equipe grande Você tem uma equipe sua? Pô, tem, mano Rapaziada que... Pô, desde o começo tá comigo, tá ligado? Cabelinho Renan O Smith Smith desde o começo, mano Um dos primeiros DJs pra abraçar Maralhães O Smith malvadão Chama o o Smith malvadão Ô, mano, na moral, na moral, na moral Pô, outro Tem outro aí? Tá com cola aqui Daqui a pouco vai acabar, hein? Pô, vou colocar o contrário Aí não vai colar Se eu colocar um beat Você manda? Ainda Caralho, deixa eu ver aqui Que, ó... Quem é que tá falando? O leque tem GTA O leque tem GTA O leque tem GTA Mandou o som aqui Eu não vou lombrar Eu não vou lombrar Eu não vou lombrar Depois eu lombo É essa aí que vai parar o planeta de ponta a ponta É, ô, manda... Aí, ó... Valeu, moleque tem Tamo aqui nas gravações do podcast Ainda, pai Aquele pique Aí, ó... Brota Aí, ó... O agressivo O traíso Papunhalador Aí... Mano, o Tey foi um cara que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de cantar num palco, mano Tá ligado, mano Papunhalador E realizou um sonho meu ainda De cantar com o cara que é minha inspiração Com quem você cantou? O Orelha Você que filmou no dia ainda, fala Eu sei, mano Eu tenho que perguntar pra... O São Ângelo Sempre nas filmagens Sempre Sempre Nas filmagens Meu Deus do céu Cara, eu tenho... Não, mas fala aí Fala aí como é que foi aquele dia pra dar Mano, aquele dia foi um bagulho muito doido, mano Sabe que hora que eu cheguei no evento aquele dia? Cheguei antes do tempo Duas horas da tarde eu tava lá no Rota Ansioso Ansioso Na hora que eu vi o orelha assim, ó O orelha tava dentro da... Do camarim lá E ele falou Caraca, menor Você que tava cantando aqueles proibidão lá em cima Aí eu falei Maneiro, continua Aí eu fiquei... Pô, mano Fiquei chocado Caralho, mano O maluque tipo assim É minha inspiração, mano Porra, e ele que falou contigo, mano A porra, a gente gravou até um medleyzinho, mano Vocês gravaram? Foi E devia que ele tava filmando de novo O Isaías Ângelo O Isaías Ângelo O homem das câmeras Vocês gravaram no camarim, né, velho? Foi, mano Uma loucura Caralho, velho Mano, aquela hora ali Pô, tava chorando pra caramba Igual uma criança Caralho, que foda, mano Mano, aquele dia Aquele dia Porra, era o dia que eu tava Eu tinha que ir pra Fran ainda fotografar Eu fiquei lá um tempo Você ficou lá até tarde, né, mano? Terminou que lá foi o quê? Umas duas, três horas Não, mas eu não fiquei até esse horário, não Eu saí fora antes Ah, que puta Um brazo ano depois do evento Na hora que você começou a cantar Que ele tava no meio do seu... Você desceu lá pra baixo Aí Você tava lá embaixo Você filmou aquela parada nossa Já foi? É, meti o pé Ainda vários eventos Fui parar Agenda cheia Fui parar Fui parar lá na frente Valeu eu ler Me deu o maior esporro daquele dia Porra, Ison Sonar Não, mas assim Até eu tava errado Chegou muito Tava ali de 3 mil eventos Caralho Eu como É o cara da agenda cheia Não, o que é isso Issa Acaba a quarentena Eu quero trabalhar Balezinha, hein? Voltar os bairros Nossa O Rota tem que voltar, mano Rota Aero Mas o Rota até rasgaram a frente Será que não vai ser Rota? Será que vai trocar o nome? Vai ser outra parada, mano Com certeza Vai ser outra parada louca Mano Meu sonho é cantar em De Volta Redonda E cantar mesmo na Aero, viado Aquilo ali lotado Você ainda não cantou na Aero, cara? Nunca, viado Sério? Papo reto Imaginando aquilo ali lotado, mano Então, ó Agora, ó Agora, ó Pera aí, ó Ó, beat Vai rimar ao vivo? É Pra você cantar no Aero, hein? Pra você cantar no Aero Você vai falar alguma coisa que você queria cantar no Aero, valeu? Você vai olhar aqui nessa câmera aqui Você vai rimar aí pertinho do microfone assim, ó Assim? Vai olhar aqui, ó Contratantes do Aero Fala Fala Contratantes do Aero Contrate MCGD 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 Agora com você Ainda Ih, não É comercial Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, não, 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 olha ali, ó Paga nós Ih, caralho, cheio de comercial Tá ganhando dinheiro esse aí, hein? Tá, mano Tá ganhando dinheiro pra ganhar dinheiro Tá na rajada Pensa no seguinte Imagina MCGD na Aero Vai, já vai O bagulho aqui tá doido Eu vou te falar o que eu quero Meu sonho desde menor É brotar lá no Aero Parceiro, o papo é reto Pega logo essa visão Nós tá bebendo uísque Podcast do Isão O bagulho aqui tá doido Vou te falar tipo assim Tá o GD, tá o Isão E meu paizão cabelinho ainda Tira o onda, velho Qual é? Eu vou falar Eu vou falar, mano Eu vou falar Amigos que contratam no Aero Puxa tropa Pô Falar com o cabelinho Falar com o cabelinho O mágico O mágico Tem que falar o mágico É Cabelinho o mágico, velho Por que que ele é mágico? Isso aí que eu quero perguntar pra ele Por que que ele é mágico? Por que que você arrumou que você fez mágicas? Ei, você esconde alguma coisa? Você faz mágicas absurdas Olha essa taça caindo Quando você der a cotovela Não vai cair nada? Meu Deus do céu Aí você cai, tem que cantar aquela A taça quebrou Caiu no chão 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 é passado Só quero Se não veio Vem pro Isão Que a firma é rica Chama as melhores que os cria patrocina Isão Beach Porra mano Pô, eu to lançando os beatzinhos Já te falei Eu já escutei um aqui Bolado Aquele que fez Não, então Aquele beat que ta rolando lá É o amigo que ta aí Fazendo beat Hoje ta funcionando Todos os cenários Tá mano Tá todos os secos Os 4 andares que nós temos aqui Ta tudo lotado Os 4 andares Ainda, tudo lotado Não, mas aqui é 3 andar mano Ponta a ponta Mas eu não uso o de cima né Eu só uso o de baixo Não, agora uso Ta tudo lotado Ta tudo lotado Quem quiser a gente anda logo aí ó Não tem como arrastar pra cima ainda Que não liberou Então arrasta pro lado Não liberou Não liberou ainda não Não liberou ainda não Arrasta pro lado E chama E chama E quando aquilo tá Nós manda lá pra barra a mança Pro cabelinho O cabelinho O mágico O mágico Você chega lá Sem sabendo fazer dó ré mi Caralho Sai de lá Fazendo dó bem acima só Caralho 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 Então, GD conta e as questões das revoadas Eu sei que ta rolando revoada por você Aqui tem um gelinho nessa caixinha do cá Ta vazio Peguei, pode abrir velho O cabelinho, o barman? É tudo, por isso que o cara é mágico, filho. O cabelinho, por isso que ele é mágico. É DJ, piloto, barman? O cara é tudo. Produtor. Produtor, cara. Ele faz tudo que o planeta faz. E sem falar que ele é estilista também, né? Que você tá ligado. Você tá ligado que ele é estilista? Mano, ele que monta os trajes do GD, filho. Caralho. Tirar o óleo, velho. Ele que fala, GD, bota isso aqui. Ele é um profissional style. Como é que ele fala mesmo que é? Steph, como é que é? Steph. Ele é um profissional style. Caralho, velho. Na moral, ó. Cara, eu te falo, velho. Um bagulho muito importante nesse meio é você preservar suas amizades. Tá ligado? Tipo assim, eu não sei qual é o seu fundamento. O que você puxa de... Tipo, porra, esse cara aqui é um cara bacana. Você dá uma moral pra ele, o outro ali dá uma... Mas, mano, você dá uma moral de tipo assim... O cara que tá contigo aqui agora lutando pra caralho... É correto. É o que tem que tá lá na frente também, mano. Com certeza. Tá ligado? Não tem jeito. Pô, se nós começamos juntos, tem que ir até o final. Até depois do fim, mano. Nossa Senhora, agora você foi... Até depois do fim. Meu Deus. Meu Deus, que agressividade. Que menino doido. Rasgou tudo, velho. Muito bom. Cara, tá ficando muito bom esse podcast, porque a gente tá ficando bêbado. É, eu tô um pouquinho embrasado. Motor V8 tá ligado, ó. Foi... Cai meia garrafa, né? Aí você fez... Deu sugada. Forte, forte. E, mano, quanto tempo de funk que você tem? Mano, três anos, mano. Que nem fazer quatro. Três anos. Pô, quem tempo ainda, mano? Não ouvindo funk. Começando agora. Muita coisa pra aprender, velho. Muita água pra arrelar. Ainda. E fazendo... Fazendo as parcerias certas mesmo, mano. Ainda. Se Deus quisesse tu seguir os conselhos do amigo que já passou por tudo... Ele já passou por tudo mesmo. Você vai como? Só... Só história louca. Só surfar no bagulho, porque, mano... Surfar no rai. É, mano, porque tem coisas que acontecem no nosso meio que, às vezes, é... É foda, tá ligado? É foda você lidar. E não é só com nós, velho. Você vê aí acontecendo... Aconteceu essa semana aí com... Com aquele amigo do Menote, aquele ex-amigo do Menote, né? Os caras que estavam tretando lá, ó. Pô, tô ligado o nome do LX. O LX falando que vai parar de cantar por causa de tretas de empresário. Esse bagulho é foda, né, mano? Não sei o que. É um bagulho foda, é um bagulho foda. E a maioria da galera que começa num bagulho desse, começa com um amigo, né, mano? Pô, igual. Então, o Cabelinho é um amigo, mano. Conheci o Cabelinho... Desde o começo mesmo, né, mano? Desde a segunda música que eu lancei, eu mandei um áudio do Cabelinho. O Cabelinho é purão, né, velho? O Cabelinho tem mó... Tipo assim, quem não conhece o Cabelinho de pessoas como ele é, conhece ele pelo menos de vista. É por reto. Mas, pô, geralmente... Onde o Cabelinho chega... E o cara é um cara gente boa. Você troca ideia, você vê que ele é um cara gente boa, um cara de boa. Porque ele é um mágico, mano. É, porque ele é mágico. Ele é mágico. O cara, ele chega... Ele te domina. Ele te pilotiza. Você tá doido. Que loucura é essa? Que loucura. E outra, velho. Como é que o Cabelinho, cada vez ele tá parecendo com alguém diferente, assim, ó. Aí ele vira e fala assim... É minha amiga, velho. Amigas. Ele tem muitas amigas, tá? Te falar, mano. É impressionante, mano. Ele fala assim... É minha amiga. Ele tem muitas amigas. Não, velho. É minha amiga, pô. É, meu. E eu... Tem que ver que ele vai pra baile com duas amigas juntos. Com duas amigas. É, pô. A cara dele. O cara tem amizade pra caralho, velho. Não é só amizades maneiras, né? É, velho. Ele chega assim... Não, pô. Tá pensando que eu tô pegando? Amizades coloridas. É minha amiga. Caralho, papo ré. Ele anda igual o Danilo Gentili, velho. Poxa, é de amigas. Todo mundo. Só as amigas, as advogadas. As advogadas? Muitas. Muitas. Cabelinho só coloca nós nas boas. E aí, já te botou numa boa? Porra, vou falar daquele aniversário? Nossa. Mais ou menos? Mais ou menos. Caralho. Não, Cabelinho levou um aniversário, mano. O bagulho foi muitas loucuras com doideiras. É, é. Doideiras com loucuras. Com maluquice e com um pouquinho de doideira ainda, pô. Temperado com loucuras. Que isso, cara? O que aconteceu? Não, não pode falar, Cabelinho? Pode? Já falou que pode? Mano, é só você não dar nome aos bois. Só fala mais ou menos. Pô, nós foi levar nós pra cantar no aniversário da colega. Não, mano. Então faz um vir aí. Se você fizer um vir, eu faço um vir. Aí você conta a história. Virar isso aqui? Se tu virar, aí eu viro e tu conta a história. O balde tá do seu lado. Pai, como? Motor V8 bebe muito fácil. Era suco? Caralho, tá doce sim. Isso, vai dar uma merda. Olha aí, olha aqui. É muita loucura. Então, já arruma aí e vai indo falando. Mano, esse aniversário foi um bagulho doido, velho. Como? O cachê foi sinistro. O cachê foi bom? Pô, o melhor cachê da minha vida. Eu não posso falar como foi o cachê com cabelinho. Já tá ali quase me dando... Meu Deus do céu. Já tá ali com... Xerocard. Esse mesmo. O mais bravo. Pergunta aí, vocês querem receber qual forma? É, pô. Qual forma que nós querem receber? Mas cita, porra, você tá levando um moleque pra trabalhar aonde, velho? É esse aqui. Vai. Foi o melhor cachê da minha life. Mano, conta. Pô, vai lembrar o amigo, cara. Conta o que aconteceu, mais ou menos. Não pode. Olha na cara dele. Querem me dando um tiro, olha lá. Vocês chegaram lá? Nós chegou lá, cantamos. Só loucuras também. Sabe como é que é quando nós... Loucuras com doideiras? Com um pouquinho de maluquice. Um pouquinho de maluquice. Foi só aumentando o nível de loucuras. Na hora que eu fiz, eu já tava... Já tava. Tri-louco. E tu já foi atração daquela casa famosa na sua cidade? Pô. Aquela que tem uma capela? Na igreja? Ah, ainda não. Em breve o cabelinho vai me levar lá. Você vai ser atração lá na igreja? Vai cantar um louvor? Caralho, tá vacilando pra caramba. Não é as irmãs que tá lá, é as primas. Nossas primas, amigas e colegas. Nós amamos muito. As que tem o cachê maneiro. Já pensou se chega lá, meninas. Cabelinho. Ah, minha amiga. Minhas amigas, gente. Eu também lembro daquela safra agora. Cabelinho tava lá. Cabelinho vai virado, vai pra lá. Fazer os eventos lá e depois já vem... Já vai pro Rio. Já vai pro Rio. Já vai pro Rio. Fica lá no Rio. Já vai pro Complexo da Penha. Caralho, meu cabelinho é tão famoso que até no podcast que não é dele. É só dele que a gente fala. Puta que pariu. Papo reto. É por isso que eu falo que ele é um mágico. Ele é tão mágico por causa disso. Por isso que ele é um mágico, velho. Por isso que ele é um mágico. Caralho, velho. Caraca, mano. Eu peguei essa mania de falar assim do Renan, velho. Mano, eu pensei que você tinha pego isso do Gordinho, velho. Então é... O Gordinho é um Renan? É porque eu não sei o nome dos caras. Os caras chegam, cheio de apelidos. Cheio de nomes. 550 mil nomes diferentes. Olha só, olha só como é que tá o copinho do rapaz. Olha. Vai dar merda. Vai dar merda. Agora que eu ia filmar, velho. Agora que eu ia filmar. Mano... Renan foi um dos caras... Principal aí pro bagulho tá do jeito que tá hoje, tá ligado? Cara, ele é um cara... Ele é um cara muito maneiro, muito fechamento. Tá porreto, velho. Na época do... Na época das festas aí, porra. Eu lembro... Eu lembro a vez que eu cheguei lá em Resende. Cheguei com a camerazinha pequenininha assim, ó. Ele colou no meu pé, fi. Olha o Luizão. Olha o Luizão. Taca a camerazinha. Camerinha. Que menininho. Tirando o... Foi mal rapaziada. Travou no mic. Foi mal rapaziada. Travou mais uma vez. Pegou a minha perna, fi. Travante. Não, velho. É que de 12 em 12 minutos, a câmera ela para de gravar. Não, mas isso aí é pra marcar o tempo certo, né, mano? É, isso aí. Pra nós contar quantas vezes, pra dar uma hora certinho, né, mano? É, não. Também não tem que ser uma hora certinho. Tem mais cartão animais. Tem... O tanto que a embrasação foi, a embrasação vai, né, rapaziada? E, cara, aí... Tá gravando. Tá gravando? E daí, mano, eu tô falando comigo o... O gordinho, cara. Caralho, essa... Mano... Ô, e nesse dia eu fiquei chapadão, velho. De lei, filho. Falando pra caralho no ouvido do VT. Falando pra caralho... Ô, o Cabelinho vai fazer um podcast pirata do nosso. Olha ali. Que isso? Olha ali. Olha lá, vai soltar primeiro. Ele não para, velho. Vai vender, vai vender. Ô, mano. Quem vai assistir podcast vai... Ô, você tá gravando tudo, cara. Não, mano. Depois aí vai ver o corte. Depois aí vai ver o corte. Caraca, vai ter até corte. Tá assim? É, mano. Que ele... Vai sair os cortes do seu aí agora, essa semana. Entendeu? Ô, MK... Aí sexta-feira vai sair o podcast, ó. Sexta-feira. Lógico que vocês já viram, porque já postou quando eu postar esse. E eu acho que, se eu não me engano... Mas sexta-feira vai sair do Pellishake. Isso aí é o branco. Mas antes do sair do Pellishake, vai ser os cortes do seu. Vai sair mais corte lá, mano. Essa semana eu tenho que postar, acho que uns 30 vídeos, velho. Eu tô fodido. Pô, o podcast do Cabelinho foi quantas horas? Cinco horas e meia. Passa rápido, podcast do Cabelinho foi uma hora só, né? Uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Mas e aí? Eu nem lembro do que eu tava... Ah, eu tava falando do Gordinho, velho. Do Gordinho, mano. Você me cortou o que eu tava falando. O Gordinho pegou no meu pé naquele dia, ficou falando assim no meu ouvido. Isso aí ficou... Pô, ele encarna em cima, mano. E essa parada ficou na minha cabeça... Fica na mente, mano. Um tempão. Mano, eu peguei essa mania de falar assim dele, mano. Um tempão, mano. Um tempão. Ele encarna você de uma tal forma, mano. É, ó. Que tem... Ó, mano. Tem gente que fica agressivo nível hard com ele. Papo reto. Por quê? Sobe que ele tá zoando? E quando ele manda 500 mil faquinhas no WhatsApp? Mas os outros ficam agressivos? Sobe que ele tá zoando? É, o pessoal cai na pilha. Aí que é maneiro. Aí que fica maneiro. Mais maneiro de zoar ainda. Ele ficou falando isso comigo. Eu tava chapadão. Fiquei rindo, velho. Você caiu na pilha. Eu fiquei rindo. Falei, cara, engraçado, velho. Mano, ele é foda. Era maneiro. Maneiro. E veio aí e foi com você, né? Foi comigo, pô. Foi a primeira vez que você veio aqui? Foi a primeira vez. É. E nem era assim, né? O estúdio? Não, mano. Não tinha nem aquele negócio verde. Mano, eu acho que o negócio verde era em outra parede, não? Ah, não. Você tava pintando de verde, mano. Não tinha nada. Não tinha. Você tava começando a pintar de verde. Eu mudei pra... Quando eu mudei pra cá mesmo, era... Não tinha nada disso daí, velho. Essas parede eram tudo bege. Luizão foi como? Como é que fala? Personalizando... A gente foi personalizando de acordo com o que a gente fez no bolso, né, pai? Ah, ainda. Porque aí, senão, a gente ia personalizado mais. Tinha ficado mais bolado. Ah, mas aos poucos vai evoluindo. Aos poucos vai evoluindo. Evoluiu. É, tá parado, velho. E aquilo. Torcendo pra um... Alguém do estúdio dar um bom. Na hora que der um bom, a gente... Emporra mais. Faz mais clipe. Faz mais clipe. Compra mais câmera. Faz outras coisas. Aí vai poder fazer clipe malucão. E tacar um monte pra pista. É isso aí. Mano, mas eu tô doido pra fazer um clipe contigo, mano. Não, vamos fazer, mano. Vamos fazer um trampo contigo. Pegar um beatzão nosso aí. Mano. Sem falar que vai ter várias outras paradas rolando aí. Bagulho é como? Nós soltamos bagulho pro Ceará, velho. Como é que é o pique do Ceará? Do Ceará. Ceará. Olha, o cara já ficou enxapado. É o efeito desse weed. Ceará. Aí agora foi... Ceará que eu falei. Foi meia garrafa já agora. Meia garrafa e o cara já tá falando Ceará. Nós tá online também, filho. É o troco do troco. Puta que pariu. Mano, é igual aquele que nós fez o primeiro. Só que pra lá não dá tanto problema. Igual o pra cá, mano. Graças a Deus. É, mano. Então por que a gente não pega aquele clipe mesmo? E tipo assim, encaixa uma versão... Mete uns quadriculados nele, umas paradas. Pra tampar e taca a pala. E vê uns caras de lá pra soltar num pala. Já tem um canal certo pra soltar, filho. WN Vídeos. Quem quiser assistir a do Ceará, tá lá, filho. WN Vídeos. O mais brabo do Ceará. Então no Ceará o bagulho é pesadão. Pô, mano. O bagulho lá nós solta, pega 1.500, 2.000 visualizações no dia, velho. No mês, assim, tá pegando quase 100 mil, mano. Pô, sabe o que eu queria soltar contigo? Eu queria soltar tipo um trap funk meio pose light. Pô, mano, eu sou doido pra lançar um trap, papo reto. Um trap funk, mano. Mano, beat de trap. Mas a coisa eu ia soltar um no melody, seu. Trap funk, no melody. Bandidão. Cheio de barulho de bala, de bomba. Bagulho bandidão. Eu ia fazer um bagulho bandidão. Pica aquele clipe. Mano, pica umas paradas que eu tenho ali que eu vou te mostrar daqui a pouco, mano. Bagulho louco. Ah, loucuras. E ali tá rolando... Agora chegou uma galera aí... Pô, a galera tá ali fazendo som. Não sei nem se vocês estão escutando o bagulho de fundo. Eu tô escutando também. Se a galera aí de casa tá escutando o bagulho de fundo, não é porque tá rolando gravação aqui no estúdio do lado. No estúdio 02, entendeu? Tá tendo gravação também no estúdio de cima. A gente tá no estúdio 01, porque se entra tem que ser o primeiro, né? É. O 01. O 01. Então tá tendo no 02, no 03 lá em cima. E o 04 ainda tá sendo construído, né? É, ué. Não, tá sendo usado. O estúdio 01 a gente tá aqui gravando. O estúdio 02 tem a galera fazendo um love song pra foder com o coração. Caraca, mano. Esse bagulho aí é gringo, né? É, love song. A galera tá ali fazendo um love song ali. E o estúdio 3 lá embaixo, a Ana tá dormindo. É isso, é isso, velho. É isso. É muita loucura escondeideira nesses estúdios. Daqui um dia vai ter outro estúdio que tá sendo usado, velho. Ainda, mano. Isso aí é bom pra caralho. Tá por reto. É isso, mano. Mano, devagarzinho a parada aqui tá dando avançada. E eu já tinha falado com o Cabelinho também, mano. A gente faz umas paradas com os MCG lá, a galera vim colar aí, entendeu? Pra porra. Fazer uns trampos. A gente tá aqui. JJ, geral é junto. É, mano. Ô, todo podcast eu falo porque eu tenho que divulgar, né? Eu tenho que divulgar o peixe pra caralho, né? Não? Todo podcast eu falo, a gente tem aqui o projeto 10 minutinhos sem perder a amizade. Que é o projeto onde eu boto um microfonezinho pendurado ali no verde. O fundo verde, que ele funda aí pra fazer outras montagens. Boto ali o cara ali pra cantar o microfone pendurado ali. Ah, eu vi, pô. Eu vi que aquele bagulho ficou muito nervoso, mano. E é pro cara rimar, mano. É 10 minutos de rima. O nome é... É só rima? É só rima. O nome é 10 minutinhos sem perder a amizade. O máximo que você pode fazer é ficar puto. Porra, aquele pique louco. Que louco. Mano, eu tenho que fazer esse bagulho. Gostei desse bagulho. E aí, eu quero, tipo, no 10 minutinhos sem perder a amizade. E logo depois eu quero, tipo, no Tom's Music. Que o Tom's Music já é um projeto que alcança mais um outro público. Que é um projeto onde a gente faz o marketing digital em cima dele pesado. Pra ele alcançar um pouco de maneiro. Isso aí vai pra todas as plataformas digitais. Pra todas as plataformas digitais. E arrasta pra cima e a porra toda. Arrasta pro lado por enquanto. Arrasta pro lado. Mas se a gente pagar, a gente faz arrasta pra cima. Que isso? É, ué. Tem como pagar pra liberar uma rasta? É, ué. A gente faz o arrasta. Desce, eu não sabia. Eu faço todo o podcast. Esse seu podcast aqui. Eu tô achando que... Esse corte aqui vai ter o arrasta pra cima. E você que... Fala aí, fala aí. Fala aí já. Caraca. Fala. Não, vou poder falar isso aí. Fala. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Aí, rapaziada. Podcast, MCGD. Tropa do Izão. Arrasta pra cima. Ainda. É. Porra. Arrasta. Primeiro arrasta do homem. Vou até salvar o corte. Vou até salvar essa tela. Depois eu vou te mandar... Eu vou te mandar o link do... Eu vou te mandar na hora que eu te mandar o arrasta pra cima. Aí você vai vir você falando. Vai arrastar pra cima e vai cair aqui no podcast. Caralho. Aí sim, moleque. Tiremos onda. Tiremos muita onda. Meu Deus do céu. Pô, tamo pique gringo. Ai, cara. Esse é o pique. Agora eu tô calibreta. Esse é o marketing digital. Por isso que eu falo. Todo som tem que ser feito marketing digital. A gente faz desde o pré-save, os arrasta pra cima, os impulsionados. Os... Entrar na plataforma do Google pra impulsionar o YouTube e na plataforma do Facebook pra patrocinar. Vai subir em tudo o planeta Terra. Ponta a ponta. Acho que até em Marte vai passar. Se nós tiver dinheiro, nós passa até lá, filho. Que isso. Essa parada do arrasta pra cima, o que manda mais é o quanto que você gasta pra eles fazerem, entendeu? Vamos supor, você bota 10 reais e ele vai falar, vou fazer pra 500 pessoas. Você bota 2 mil reais e ele fala, vou fazer pra tantas mil pessoas. Caralho, que bagulho maneiro. Não tava ligado nisso não. Primeiro é só pra quem tinha uns 10 mil seguidores. Até a Anitta faz. Pô. Ui. Todo mundo faz. Caralho. Essa parada, mano. Ui, zão, esplanou a Anitta. Esplanei. Ih, o corte. Zão esplana a Anitta. Esplanou. Corta aí essa parte aí, quem que faz o bagulho e ainda. E pode... E ó, galera, ó, não vou dar mais consultoria. Quem quiser consultoria, só chamar no Liquid Tree. A gente explica como é que faz toda a parte do marketing digital. Caraca, a palavra que ele tá falando, Liquid Tree. Liquid Tree. Caraca, eu não consigo falar isso não, mano. Fala, Liquid Tree. Liquid Tree. Liquid Tree. Liquid Tree. Link. Link. Tree. 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 Tree é tipo 3, né? Ainda. Link. Link. Tree. Tree. Loucura, acho que doideia esse bagulho aí. Às vezes eu até traduzi errado, porque eu não sei inglês. Eu só falei... Eu acho que é, mas se eu traduzi errado... Pode botar aí pra virar meme. Me esplana aí também. Os uns explanam os outros agora vai ser esplanado. A gente tá com a cara na internet pra isso, né, mano? Ainda, loucura. E daí o Liquid Tree é tipo um link onde que... Em vez de você gerar um link do seu YouTube, um link do WhatsApp... Já vai tudo junto. Você gera um link só, que nesse link só tem tudo. A pessoa vai lá e clica. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar aqui, ó. Meu Liquid Tree, ó. Fica lá na biografia do Instagram? Fica. Aqui, ó. Vou fazer esse bagulho pra mim. Ah, porra. Depois eles vão... Deixa o WhatsApp do cabelinho lá pra contrato. Depois eu vou te presentear, ó. Ó o meu Liquid Tree, ó. Eu clico no meu link. Visão. Ó. Click. Aí abre outra tela. Olha lá, ó. Tem, olha lá, ó. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Aí tem outro aqui, ó. Canal do YouTube. Canal do YouTube, Instagram e fanpage. Se eu clicar no Fala Comigo, já cai numa conversa do WhatsApp. Já cai numa conversa do WhatsApp pra começar as perguntas. Aí, rapaziadinho, ó. Entra lá no Liquid Tree e fala comigo. Puxa, tropzão. É isso, cara. Aí já cai, ó. Ó, ó, ó. Se eu clicar no WhatsApp, ó. Fala comigo, ó. Aí vai lá, coisão, certo? Probozinho aqui. Aí, ó. Já cai numa fala. Já cai falando. Caralho, que doideira. Já sai digitando. Já sai digitando. E brrrr, já era. Precisa nem salvar no celular, velho. Entendeu? Então, pô. Essas paradas tudo. Essas paradas tudo. Eu tô pegando a visão de... Então é dessa aí que tu vai me dar de presente pra colocar lá no meu? Fala aí. É desse aí que eu vou ganhar de presente um Liquid Tree? Pô, vou fazer o Liquid Tree contigo, mano. Vou fazer o Liquid Tree. Ó, você tem que vir renovar seu ensaio fotográfico. Eu vou fazer o Liquid Tree. Sabe quem que fala muito disso aí? Quem fica agressivo comigo por causa do ensaio fotográfico? É ele mesmo. O Cabelinho. O MK. O Caneta. O Caneta. Mano, eu tô doido pra trazer esse mano aí. Ele vai vir, pô. Vai vir mesmo? Vai, Cabelinho. Vocês já combinaram? O Cabelinho já tá falando... Ele é o staff da troca. Olha aí. Caralho. Ele é o staff. Pô, no dia que o Cabelinho falou assim... O GD, eu sou staff. Falei, caralho. Tá importado, né? Caralho, velho. Eu sou staff? Pô. E quando ele entra nas baladas staff dos artistas do Rio? Ele chega do nada. Ele já chega brotando. Ele tira o brilho dos artistas. Tá pro reto. Que eu sou... Ah, caralho. O FP. FP do treinco. O FB não é o FP. Não, é sim, pô. É o FP do metrô. Mas na moral mesmo. Pô, dá pra nós ficar ricos no YouTube fazendo FP do metrô. O mano toca pra caramba. Eu já falei pra ele vir com esse bagulho de FP alguma coisa. FP do metrô, imagina. Sabe qual é o nome que eu ia pôr nele? F o bala. F bala. F bala. F bala. Eu tinha falado isso, mano. Eu tinha falado F o bala, F bala, FP da bala, FP bala. Eu tinha falado um monte assim, mano. Falei um monte. Falei, vambora. Ele não vai dar merda, mano. Até dar merda nós tá com dinheiro. Aí com o dinheiro que desenrola a merda toda. O dinheiro que desenrola a merda. Mano, um bagulho mais louco que eu ri muito, ri muito. O cabelinho foi o cara que entrou primeiro lá na roda de funk na hora que nós chegou, né? Ele foi na frente. Na hora que ele chegou, ele botou a cara, o bobojureu. Caramba, o FP do metrô tá aí. Aí ele fez o vídeo postando stories. Aí, rapaziada, nós temos o FP do trem bala aqui no Rio, mas lá o cara tem o FP do metrô. Caralho, que doideiro. Caralho, que fofo. Mano, não é engraçado como é que todo mundo conhece o cabelinho, não é? Papo reto, mano. A gente vai sair com ele. Todo lugar que nós vai, mano. Você não concorda comigo que ele já deveria ter trabalhado isso? Com certeza. Ele fica com medo, cara. Que medo o quê, cara? Até o empresário do FP falou com ele, velho. Aí, então ele tá liberado, mas é que automaticamente... O cara zoou, pô. O cara zoou, falou que ia levar ele pra fazer um... Um show com o destino. Um show com o destino. A FP tá aí em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele fala. Aí ia ser FP ou mágico, filho. Nossa. Aí os caras iam fazer igual os malucos do Dragon Ball, tá ligado? Fuso! Os caras iam fundir. Cara, ele tá ficando bolado, velho. Tá ficando sério pra caralho. A cara dele. Não, não, não. Fala a verdade. Você não tá respondendo aos caras, você tá respondendo aos amigos sua aí, né? É. É, papo reto. Fala, não, já tá quase acabando. Nós não gravamos nem a metade. Pô, velho. Pô, e o uísque já tá acabando. A gente ainda vai ter que mandar vir mais um aí, tá competindo da delivery? Que isso, cara? Que isso, cara? Pô, aquele pique, mano. Hoje é só amanhã, filho. Dez horas de podcast. Pô, mano. Você não tem que trabalhar amanhã cedo? Ah, não. Não é falta de serviço. Pô, tem que acabar não. Pra gravar o podcast do uísão? Ó. Ainda. Se o patrão tá vendo aí, ó. Pô, foi em maior blau burgui. Mas amanhã não vai ter como trabalhar. Sabe como é que é, né? Como é que é o nome dele? Brau burgui. Brau? É Brau. Brau. Que marona, cara. Brau. Caralho, mano. Que bancada. Pô, o nome da lanchonete lá, pô. Pra porrecer. Brau burgui. Lanche é bom, mano. De verdade. Não, lanche é bom, velho. O nome é engraçado. Quando você for lá, vou patrocinar o lanche pra tu. Aí, na moral. Brau burgui. Brau burgui. Eu vou falar mais uma vez só pra ele mandar um lanche pra mim. Brau burgui. Brau burgui. Patrocina nóis e arrasta pra cima. Patrocina nóis que eu faço a raça pra cima. Já era pra ter um... Se nós tivéssemos lá... Pô, pelo menos uns... Um filé com fritas. Pelo menos uns 10 lanches, pô. A galera tá toda aí, ó. Pô, como? Tem um MC grave. Tem um MC. Uma MC. Tem um produtor. Tem um monte de gente. Tá a tropa toda. São mais de 500 pessoas aqui no PCCast. Peraí, peraí. Que o MC... Fala pra mim o que você quer. Mano, tá aí embaixo do coisa aí, ó. 20, tem 20 aqui. Mano, olha aí embaixo aí do tanque. Tem um milhão que os zão bebem pouco. Vocês sabem quem atrapalhou? Foi ele mesmo. O Brinçô. O Brinçês. O Brinçô. Ele quer que eu fale até, eu falo direito. O Brinçô. O Brinçês. Ele é mau. Ele entra no podcast. Ele entra num 10 minutinhos sem perder a amizade. Caraca. Ele brota mesmo. Tem que cortar mais um gelinho aqui. E a galera tá indo comprar cerveja. A galera não para nunca. Aí, na moral mesmo. Interrompemos a gravação. Pega um copinho lá pra você ir lá. Ah, não quero não. Não quero não. Não quero não. Pega essa caneca aí, ó. Divide, ó. Sacanega, tia. Aí, joga logo um gelinho inteiro. É, ó. Pô, abre aí. Faz, faz, faz pra ela aí, ô. O Barman. Cabelinho é tudo. Ele tá aqui só no suporte. A produção tá boa. Alô, alô. Eu poderia falar com a tropa do Izão? Tu é, amor? Vem aqui, ué. Ah, pera aí. Na hora que der um corte desse aí. Vai aí, ô. Tchau. Tchau, tchau. Ué, 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 ué. Ah, porra. Zingou. Ainda? Ainda. Pega no corte. Todo mundo louco no expulso. Pera aí, pera aí, Ana. Eita, nós. Xuxa, xuxa. Bingo. Bora. Repete aí, repete aí o que você falou, que tá no podcast ao vivo. Fala. Repete aí, repete aí, repete aí, mô. Eu falei que se o pessoal não quer um copinho, eu quero. Caralho. É isso aí. Daqui a pouco, daqui a pouco eu vou levar aí. Daqui a pouco eu levo isso. Tá bom, beijo. Tá bom, beijo, tchau. É isso, porra. Rapaziada, agora voltando aqui só pra falar pra vocês. Não, pra vocês. Pode falar aí, se quiser. Que eu tô só pra... Rapaziadinha, só pra falar aqui pra vocês. Hoje tá um pouquinho mais de barulho aqui, porque tem uma galera gravando ali no Estúdio 2. É isso, no Estúdio 02. Não quero incomodar ninguém, mas tem uma galera gravando ali no Estúdio 02. No 03 também tá lançando. É, enquanto isso, pô, a Ana tá ali embaixo ali, aí ela entrou aqui e falou um pouquinho. Agressivo Coisão querendo mais um copo desse uísque. Nossa senhora, deixa o uísque aparecendo, pelo amor de Deus. Caraca, mano. Pensando bem, nós tá segundo de um jeito diferente, né? Segundo, né? Tem uma quarta na minha segunda. E eu tô programando esse segundo, já tem uns três semanas que eu tô programando. Aí chegou hoje! Quase um mês! O traidor! O agressivo! Ligou! E falou assim, ó. Ô, Zão. Não, eu vou botar seu áudio, velho. Eu vou botar o áudio dele pra vocês ouvirem o que ele falou comigo. Eu ia conseguir vir. O que eu falei? Nem lembro, cara. Tô tão embrasado que eu nem lembro. O traidor, ó, desmarcando a parada. É isso aí. Ó, cara, que tava desmarcando, não é mesmo? Não ia dar pra vir hoje porque ia ter... Podia fazer reunião, viado. Acho que o bagulho babou, velho. Porra, fiquei tristinho pra pôr reto. Pô, vai tá animado pra vir aqui pra pôr reto. Eu vou botar de fogo no tronco. Ou qualquer coisa eu broto amanhã também, mano. Eu vou pegar uma folga amanhã. Aí se eu conseguir, eu broto amanhã. Aí de tarde já inverteu a folga, né? Aí, aí, aí o que que eu fiz? Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e marquei a reunião. Marquei a reunião. E no que eu marquei a reunião, aí já brotou outra reunião, duas reuniões. Aí eu já marquei uma reunião pra dentro da outra. Não. Duas reuniões. Aí essa reunião já virou uma gravação. Que não é que eu tava gravando, ele me mandou assim. Marcou a reunião pra hoje, pai? Eu falei assim, porra, marquei ele. É isso, é isso. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Um dia vai chegar no Blue. Aí eu perguntei se era o Blue Label, né? Quero ver, hein? Esse Black... Esse Ballantimes, porra, que você tá trazendo aí? É o Blue, né? É Blue, né? É Blue. É Blue, né? Um dia vai chegar esse dia. Não tem carro não, mano. Qualquer coisa eu espero acabar aí, porra. Não tá de boa. Aí, tá vendo? Não tem hora. Eu falei pra ele, o negócio tá lotado de gente. Ele, não, mano. Qualquer coisa eu espero acabar aí. Pô, é isso aí, mano. O amigo brotou mesmo. Eu tava doido pra mim, velho. Eu tava doido pra mim, velho. Eu tava doido pra mim, velho. É, mano. Maneirassa. Eu tô gostando como é que os meus amigos, a galera aí, que fecha de verdade, tá dando importância pro podcast. Tô gostando pra caralho. Tem um bagulho que tá maneiro, mano. Tá maneiro? Você tá maneiro pra caralho. Tem acompanhado os que eu tô fazendo aí? Com certeza. Pô, mano, o que eu mais gostei foi do cabelinho, papo reto. Muitas histórias historiantes ali que merecem entrar aí para livros. Eu gosto, cada vez que eu faço um, eu gosto mais desse um que eu fiz. Mas um que é inesquecível pra mim, assim, que eu fico assim, caralho, velho. É o primeiro que eu fiz, que nem saiu, mano. Que isso? Que nem saiu. Coisas inéditas aqui pra vocês, spoilers. O primeiro que eu fiz, eu fiz com o DJ RDS. Ô, bravo. Tá ligado, mano? RDS é bravo mesmo, não. DJ RDS. Pra caralho. Pra caralho. Mano, o primeiro podcast que eu fiz foi inesquecível. E eu sou doido pra gravar com o RDS de novo. Porque o nosso podcast não saiu. Porque eu não tinha essa mesa de podcast. Quem fez essa mesa de podcast foi ele. Era ele. Ele que fez essa mesa pra mim. DJ Construtor, engenheiro, serviu. O cara é bravo, mano. Engenheiro, serviu. Papo reto, filho. Puxa a tropa. O cara é boladão. Mano, a gente... Nós pegamos aquela outra mesinha pequena ali, ó. Mesa de áudio. Botamos lá no fundo verde. E metemos isso aqui. Isso aqui é a outra parte da outra madeira que tá ali. Que juntava as duas madeiras e fazia um palco. Daí eu peguei isso daqui. Peguei isso aqui. Botei em cima da outra mesa. A gente não tinha nenhum microfone. A gente não tinha nenhum microfone. Daí eu botei a madeira. Ela não tinha os pés. Eu botei a madeira em cima da outra mesa. Ela bamba. Ela balançava assim. Balançando pra um lado. Balança, balança, grossa. Balança, balança. Caralho. Mostra pra essas malandras. Que o Wison tá forte. Bom dia! Bom dia! Bom dia! O Wison chegou. Patrocinou. As meninas. Bom dia! Bom dia! Tem que rimar, mano. Tem que rimar. O Wison já tá muito ruim nesse momento. Rapazes, você quer que bota na geladeira, né, velho? Peraí, peraí, peraí que vai parar e eu boto lá. Corta pra mim! Aí pega a visão! Aí pega a visão! Pensa no seguinte! Pensa! Olá! Olá, tudo bem? Estamos aqui agora. Hoje estou aqui pra contar a história de como eu comecei o podcast. Então, mano, a gente botou ali em cima a madeira, em cima daquela mesa ali. Começamos a gravar com lapela. No meio do podcast a mesa caiu, caiu cerveja pra um lado, copo pro outro. E por que você não tá no ar, filho? É um milhão de cortes. Aí eu falei assim, caralho, velho. Mas o negócio ficou muito ruim, velho. Tipo assim, ficou um bagulho que a galera ou ia zoar muito e não ia colar, tá ligado? Mas agora... Aí eu fiquei assim. Aquela vez que eu vim no estúdio, um bagulho... Mano, eu não lembro o que foi, mano. Eu lembro o que rolou essa parada. Um bagulho que tava na moda na época. A primeira vez que eu fui no estúdio, o Zongo mostrou lá. Mano, isso aqui eu fiz há dois anos atrás, pô. Eu não soltei. Ah, era o Brega Funk, pô. Brega Funk nem tava... Quer dizer, na época tava estourado. Mas aí, dois anos atrás não tava. Mano, já fiz isso aqui já, pô. Já fiz e não soltei. Já fiz e não soltei. Mano, tem um monte de coisa aí que parece os outros fãs assim. Nossa, ideia revolucionária. Caralho, mano, eu já fiz e não soltei. Já fiz e não soltei. Tá ligado? Então tem um monte de parada assim, mano. Um monte de parada. E a maioria das vezes é tipo assim. Ou a gente não... Ou é por alguma coisa. Tipo, ah... O MC não gostou e não vai mais. Ou, pô, o produtor não colou mais. Não sei o que. Nada é 100% por... Ah, o Isão não quis soltar. É sempre ter alguma parada a mais. Então, tipo assim... Sempre tem alguém chato. É, mano. Estraga tudo. Aí essa parada do podcast... Ficou demorando, demorando, demorando. Aí eu fui e arrumei um trampo. Arrumei um trampinho. Fiz uns trampos aí e ganhei um dinheirinho. Nisso que eu ganhei um dinheirinho, mano. Eu já fui e meti um microfone. Ficou rico. Meti um microfone. Aí o outro microfone era diferente. 550 câmeras diferentes. Até se você... Não, pô. Que isso. Aí até se você ver o outro... Os primeiros podcasts. É outro microfone que tá aí. Esse microfone, minha mulher... Esse aqui é banhada ouro, meu moleque. A minha mulher que me deu de presente esse daí. Esse daqui eu tinha comprado antes. Aí eu tava com uma câmera só. Aí já conseguiu desenrolado pra pegar o outro. Aí já era, filho. E ainda? O amigo fez um parceladinho. Várias câmeras. Corta pra um, corta pra dois. Corta pra um, corta pra dois. O amigo já fez um parceladinho. Parcelou em 355 vezes, sem juros. Tá ligado, né? Nós é pobre, nós tem que comprar o jeito que dá. Não, ainda. Fica eu quando compro roupa no cabelinho, filho. É o jeito que dá, mano. Parcelado em 550 mil vezes. Eu tô doido pro cabelinho. Eu tô doido pro cabelinho. Fala assim, ó. Cola aqui. Leva uns três kits aí que eu vou parcelar pra tu. Ah, ainda? Nossa, maluco. Só que falar com isso. Vou colar lá, eu vou pegar um tênis. Três camisas, dois corta-vento e uma bermuda e uma calça. Pô, ainda? Fala. Sem falar que eu vou parcelar, fala, mano. Já é, já dou pra minha parcela. É, 552 vezes, sem juros. Tem como? Parcelou, velho. Nós só dá a entrada. Caralho, bom vacilão. Como? Não, mano. Mas depois nós pagamos o resto, pô. Não, vai dar a entrada. Só não sabe quando vai pagar o resto, né? Não, o resto não vai pagar todo mês, pô. Qual foi? Mas é honesto, pô. Não ainda. Que ele pique. Todo mês, que ele pique. Parando tudo, aquela 500 traz diferente. Tá ligado, mano. O bagulho que eu nunca falei, eu acho que nem o cabelinho sabe, né, cabelinho. Tudo bege. Eu comprei isso daí e tinha uma lona. Eu amarrava uma lona ali na parede pra fazer de fundo branco pra gente tirar foto. Caralho. Aí a lona tava no chão, a parada tava rolando ali. Eu tenho aqui um videozinho, depois eu vou te mostrar o vídeo. Claro. Aí tinha um MC que colou aí, com outro MC amigo nosso, que eu não vou falar nenhum nome de nenhum dos dois. Aí esse amigo nosso tava todo empolgado pra fazer a parada aí. O outro MC que colou com ele, virou pra ele e falou assim, pô, mano. Aí, vambora. Que isso? Cara, porque, pô, a gente tem que arrumar um estúdio melhor, né, mano? Acho que eu acho, mano. Mandou essa, mano. Mandou essa, mano. Depois o amigo ainda me contou ainda. Pô, ele quis embora, que aí foi que eu tinha que arrumar um estúdio melhor. Falei, ah, pode crer, pô. Mano, acho que... Então arruma lá, né? Bagulho não tem nada a ver, mano. Mano, te contar um bagulho. Eu e o Smith bateu 15 mil numa música. Sabe onde que nós gravamos a música? Ah. Audiozinho de celular, filho. É isso, mano. Audio de celular. É isso. E a produção no computador dele lá, que ele desenrolou, mano. Papo reto. Mano, os melhores sons, eu acho que é assim, mano. É um bagulho de verdade. Igual ali os moleques que tão gravando ali agora, os microfones tão aqui, né? Então eu falei, galera, grava com o microfone de mão, pô. Vamos ver como é que vai ficar com o microfonezinho de mão. Mano, o bagulho é ter vontade de fazer com o bagulho fluir da mesma forma, como se tivesse uns equipamentos daqueles monstrão. Aí, ó, falando nisso, ó, o Brinçou participou. Brinçou, cara. Brinçou. Nossa, falou errado, ele ficou agressivo. Ele fala aí, ele fica agressivo. Nossa, ele ficou apunhalador. Eu sou empresário do cara, eu vou falar errado. O cara é doido. Caraca. Aí, ó, o Brinçou... O Brinçou vai sair aí, podcastizada dele, valeu, rapaziada. Podcastizada dele já saiu, eu tô chapado, tô falando nada a ver, não é isso? Nossa, cara. É. Vai sair, ó, rapaziada, vai sair... Deixa eu falar o que é que vai sair, meu mano. Por favor. Então, rapaziada, vai sair aí. Tons Music, moleque, pô, tá tirando onda aí. O nome do som é... Como dizem as estrelas, né? Mas só que você trocou o nome agora, né? O nome era ontem, agora você passou a ser outro nome do bagulho. Agora é hoje. Ontem eu, o nome do bagulho? Ele não sabe o nome da música. A música é Você Brinca Demais. Estrelas de Testemunho. Estrelas de Testemunho. Ah, ainda. Aulas. Esse sempre foi o nome dela, cara. Esse sempre foi o nome dela. A gente achou ele muito grande. Você que achou. Eu não tenho que achar nada. Eu vou fazer hoje. Yeah, sabe que mexe comigo. Bravo, galera. Vai sair... Vai sair... Mês que vem, não sei agora. Vai parar o planeta todo. Porra. A gente tá planejando dar uma travadinha na net aí, mas... Travar a internet. Vai depender de todos os amigos ajudar a divulgar, inclusive, o GD. Com certeza. GD Bolagão. Instagram, Facebook, WhatsApp. GD, já pensou você participar de um Love Song, GD? Com o Brinçu? Tem que lançar um bagulho desse aí, bagulho... Uma parada, uma parada grita, mano. Eu falei Brinçu, cara. Ô, já pensou você participar? Vamos fazer esse bagulho, mano. Só pelo nome eu já me interessei, tá ligado? É, mano. O cara rima pra caralho, velho. Ainda. A cara dele, amassada. A cara do Giant. Nossa. É o Brian! Do Giant. Do tipo-tipo. É o Brian! Caraca! É o Brian! Qual o seu nome, Janine? Caralho! Tomarola, mandio. Caralho, amor, não, velho. Porra! Você me chamou de quê, velho? É o Brian. Não, você me chamou de quê? Fala de novo o que você me chamou. Nem eu lembro. Olha, eu vou botar a fita ali. O que você me chamou? O que eu falei, velho? Você me chamou de quê? Você falou marola pra caralho. O quê? O quê? Nem eu lembro agora, velho. O que aconteceu mesmo? C... O que? Ah! De... O quê? É o Brian! Pô, que loucura! Você falou assim, marola demais, gordinho. Falei, ó, tirou o ano de gordinho. Esse é o cara. E, mano, mano GD, né, velho? Mano GD é um mano batalhador. Trabalhador pra caralho, né? Não GD. Esse lado também tem que falar, né, mano? Ainda, mano. Já trabalhou de um monte de parada. Vários bagulhos, mano. No começo vendia hot dog, geladinho na rua pra gravar os bagulhos. Tá ligado, né, velho? Tudo pelo sonho. Tudo pelo sonho, né, mano? Pô, de verdade, mano. O maneiro é que geral do bairro lá apoiou, tá ligado? Geral quando vinha... Você queria a parada, né? Geral viu quando tava na rua pra gravar música? Toma aqui. Deixavam até dinheiro a mais, não pegavam geladinho. Rapaziada sempre me abraçou, mano. Maneiro, velho. Maneiro. Tanto a rapaziada lá da Vistalé, quanto a rapaziada do Jardim Belmonte. Pô, os caras me deu mó moral, mano. Aquele dia do clipe lá, pô, maneiro. Seu time chegou, falei... Mano, aquele time meu lá que pagou o clipe todo pra mim, mano. Ele chegou pra mim e falou, ó. Pagar aqui o negócio do menor aí. Paga quanto é que é mesmo? Falei, tanto dele. Contou as notas, falou assim, é isso aí mesmo. Pô, maneiro. Aí a galera não tá... A gente mexeu com o cara aqui no início do podcast e o cara bem mandou um áudio aqui. Mandou agora? Não, o cara mandou um áudio já tem um tempão. Exclusividade? Mas eu não vi o áudio. Adivinha quem é o cara? Nossa, deixa eu falar. É o agressivo. Fala. É que tem de ter... Ah, ele vira. É o cara dos eventos. É o cara dos eventos. Tamo junto, tamo junto. Vambora, vambora. Não, caralho, ele mora. Ele mora. Ele mora, velho. Maneiro, ele no dia do clipe, você fazendo o bagulho... Não, mano. O bagulho tem que ser desse jeito, mano. Que não sei o que é. Aí você... Mano, eu que fiz a parada, tô te falando como é que vai se ficar. Ele querendo mudar o bagulho todinho, mano. Quem é esse, cara? Quem é? É o agressivo. Moleque TGTA. É o CJ. É o CJ. É o CJ. Ele é foda, velho. Ele é foda. Rapaziada, tamo voltando aí. Tivemos um corte espetacular. Espetacular, espetaculante. Acho que a gente parou mais de meia hora aqui, porque o cartão encheu, entendeu? É muito conteúdo. É muito conteúdo. Tamo brotando aqui, novamente, pra colar aí. E, cara... Fica com loucuras com doideira. As loucuras com doideira. Você tava falando sobre a história. A história do baile que quase dobrei breit. Não, não, não. Eu quero saber o que aconteceu com o Cabelinho. O Cabelinho tava no carro, no baile. Baile onde? Não, na favela. Na favela, em algumas localidades. Como, o Cabelinho tava no carro com a amiga dele, como sempre. As amiguinhas. As amiguinhas dele, conversando. São amizades, tá ligado? E como? Aquela conversa. Na favela, sabe quanto tempo? Ele tava cantando... Pô, só loucuras. Mano, nós tava lá no bagulho. Do nada, eu vi umas luzes. Um pisca-pisca. Um pisca-pisca? Parecia até o Natal. Pensei que era uma ambulância chegando, entendeu? Uma loucura. Aí, do nada... Todo mundo teve que correr. O pai é manco, só como é que o pai corre aqui, ó? Vai, mas não vai? Caralho, velho. Ô, isso aí... E como é que você faz na hora de correr? Ah, vai, mas não vai, pô. Vai pulando. Nós não correm, mas nós pulamos. Não, e se o cara pegar, você ainda fala... Uma mancada. Uma mancada, pô. Você vem pro meu lado. Como é que você vai vir pro meu lado? É uma mancada, pô. Uma mancada, pô. É mancada. Às vezes também que não é mancada, eu falo... Isso não é mancada, porque eu manco. Eu sei que é mancada. Eu ia falar isso. Botar no medo de ser cancelado. Ih, caralho! Corona vai! Corona nem viu, meu chico. Não, mentira, rapaziada. Mano, esse dia foi mó loucura. Cabelinho, voltou no assunto. Cabelinho tava no carro com a amiga dele. Nós vimos o pisca-pisca do Natal. Todo mundo teve que correr pro beco. Nossa senhora! Mano, o pisca... Agora eu não entendi, velho. É... O bagulho fica vermelho, fica azul do beco. Mano, pega a visão. Nós tivemos todo mundo correndo pro beco. Na hora que eu vi, mano, tinha um amigo lá que tava com o cabelo despenteado. Ele deixou o pente dele cair no chão, entendeu? Meu Deus! Deixou o pente dele cair no chão. Aí foi a hora que veio na minha mente. Vai dar merda, vai dar merda. Eu olhei pro irmão do cabelinho com aquela cara, porra, de preocupar. Falei, mano, hoje vai dar break, break. E o cabelinho procurando nós em todas as partes da cidade. Nossa! Não achava nunca. E vocês vim tocado. Nós vim tocado, intocadíssimo. E aí? Pra chegar até no local. Até aí... E como é que foi o encontro com o cabelinho? Foi aquela alegria. Ele encontrou, então. Encontrou. Como? O cabelinho encontrou. Ele falou, onde vocês estavam, garotos? Operação. Mega-operação. Águia blindada. Só sei que o bagulho tá doido e latinha. Tirei o corpo. Guardei o meu maluco. Caralho, maluco. Puta que pariu. Na moral, mano. Na moral. Quem tá assistindo e não tá entendendo nada... Entendedores entenderão. Volta e tenta entender de novo. Entenda histórias do cabelinho. Histórias do cabelinho. As histórias do cabelinho tem que ser tudo contadas assim. Cabelinho é a história mais, né, mano? É aventuras. É aventura, né, velho? Aventura com o cabelinho. Olha o cara procurando um energético. Pô, papo reta. Caralho, rapaziada. A mesa tá lotada de coisas assim, ó. Papo reta, que vocês não tão vendo. Ah, mano, o carro do cabelinho, mano, o Celtinha? Mano, nós vamos colocar ele no aquário, filho. No aquário? No aquário, pô. O quê? Pô, mano, que carro tem muita história, rapaz. É loucura, aquele carro ali, mano. Tem mais história que tudo. Mas você tá falando que você vai tirar o seu filme dele todo? Ele vai deixar no aquário? Não. Ou não vai botar ele no aquário? Não, ele vai botar ele no meio da nossa sala, né? Vai ter um estúdio grandão, um dia, na fé de Deus. Ele vai botar ele no meio do estúdio. E vai botar um negócio de vidro pra galera ver. Ele fala assim, aquele carro, era esse carro aqui. Era ele. A galera vai encostar assim, ó. Ele vai meio que até brilhar, né? Pô, coisa de maluquice aqui. Mano, o carro do cabelinho tem mais história que muita gente, tá? É muita loucura. Se fosse um ser humano, tava grávida. Puta que pariu, velho. Cabelinho é foda, velho. Aí, de novo, ele tá falando do cabelinho. Mano, é porque ele é mágico. Ele tá em todo lugar, pô. O cara, na hora que você fecha o olho, você tá falando dele. Tem mais isso? É a linha cortada ou tem que cortar? Não, tem mais duas aqui pra... Gente! Isso é delivery? Isso tá acabando, gente. Eu não tô bem, mas não, não. Ah, nem eu, mano. Isso que não me deixa normal, não. Papo Reto, graças a Deus. Eu pensei que eu ia estar matumado. Se eu beber cerveja, eu fico maquinado, mano. Papo Reto, eu começo a ficar tonto. Ah, tem cerveja, Ninho. Não, não faz isso, não, cara. Galera do Estúdio 2, pô, agora. Só na cerveja, cadê a... A faquinha? Hum, puxa a tropa! Pede cabelinho, cabelinho corta, pô. Cabelinho, cabelinho, o cara bravo. Ô, cabelinho, você corta a última vez que é a faquinha. Ele que guardou e tá procurando o estúdio, velho. Ô, cabelinho. Vou jogar esses negócios aí no balde, cabelinho. Pô, na moral mesmo, na moral mesmo, na moral mesmo. Vocês não sabem que tem um cabelinho, não, velho. Vocês têm que voltar aí, ó. Eu vou deixar aqui nesse card que apareceu aqui agora, aqui em cima. Vai aparecer aqui em cima? Caraca, nós tá naquele vídeo. Vai aparecer aqui em cima aqui, ó. Não, bota essa... É o card, é o card. Vai aparecer aqui em cima aqui o podcast do cabelinho. Não, como é que é? Vai aparecer aqui em cima o card com o podcast do cabelinho. Vai aparecer aqui em cima, aqui em cima do meu dedo, ó. O card com o podcast do cabelinho é aquele pique. É isso. Vocês vão ver que o cabelinho é louco de verdade. Por isso que nós vamos falar dele. Mano, clica aí, velho. Clica aí. Clica aí, arraste pro lado que pra cima não liberou ainda não. Nesse dia o cabelinho veio... Qual? Trouxe as amigas dele? Ele veio acompanhado, não sei o que que é dele. Ele falou pra mim... Sabe o que que ele falou no meu podcast? Ele falou no podcast assim, é minha amiga, cara. Aí eu falei pra ele assim, ô cabelinho, você não sempre tá com um óculos diferente? Ele... Então, velho. Pô, a menina olhou pra mim chorando, pediu meu óculos, velho. Nossa, o óculos... Aí eu dei meu óculos. Ele deu o óculos dele porque a menina olhou pra mim chorando. Você vai conhecer o cabelinho no baile, você vai ver um cara alto, com óculos... Alto não. Não. O cara lá em cima, o mais alto do baile. Lá em cima do segundo andar do baile, tá ligado? E ele tipo assim, ele dança igual um avião, mano. Faz... Não, não, tem que aparecer, chega aí. Não, não, não. Faz aí, cara. Não, não, vai fazer. Ensina o passeio pro público. Respeitável público. Não, não, vai cabelinho. Vai, vai. Pode ir. Tcham, 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 tcham. Tcham, tcham, tcham. Um bagulho... É um cabelinho muito mágico. Ainda acabou tendo uma talagada ali. É um cabelinho. Muita loucura. Aí, mano, um bagulho que eu... Aí, ó. É um mágico, Deus mágico. Deu certo, não caiu mais, ó. É, mano, tem que deixar do lado ao contrário. O meu aqui eu não sei por quê. É porque eu não tô enchendo de gelo, eu acho. Tem outro gelinho aí? Tem. Tem mesmo? Ô, mágico, você não tá bebendo, não? Seu irmão não bebe, não? Ele não quer energético, não, não. É porque se quisesse também não ia ter, né? É, porque não ia ter. O cabelinho não te deu. O cabelinho, você trouxe o moleque, você não vem pra deixar o meu nome aí servido, hein? Ô, cara, o cabelinho viaja. Ô, seu irmão já te levou na favela? E você já curtiu umas aventuras com o cabelinho? Não é possível. Não, só uma, só uma. Irmão de mágico, mágico é, não é, não? Caralho, que papo é esse, hein? Irmão de mágico, mágico é. Ó, rapaz. História e os historiantes. Ó, rapaz. Não, ele quer contar a história aí. Corta, rapaz. Caralho, não vem matar uma garrafa de uísque. Vai ficar maneiro o bagulho, velho. Ô, aí, ó. Não, o empresário tá falando que você não contou sua trajetória, velho. Conta sua trajetória aí. Senão o cara vai sair daí puto com o tio. Ele vai me dar um tiro. O quê? Pô, não tem nenhum pano aí em cima, não, velho. Mano, falar do Renan, velho. Renan é o cara que... que é o culpado de tudo que tá acontecendo hoje em dia, mano. Do bagulho tá fluindo assim. Fala aí, fala aí na câmera. Papo reto. Se hoje o bagulho tá fluindo maneirinho assim foi por causa do Renan, mano. Por causa do primo dele também que sempre me dá uma moral. O bagulho doido. Renan Gordinho? Aham, ele que me apresentou praticamente todo mundo que eu conheço. De verdade. E o Cabelinho me apresentou ele. Pode crer, mano. Cabelinho fez a... O Cabelinho que te apresentou o Renan? Cabelinho me apresentou o Renan. O Renan, mano, chegou pra mim e falou, não, vou te dar uma moral. Vou te apresentar o MK. Me apresentou o MK. O MK que... pegou a mão mágica. O MK que... vocês falaram que vão vir, né? Vai vir mesmo? Vai mesmo? Sim, é o homem. MK, ele coloca a toquinha amarela e o boné roxo, mano. Sai loucuras na mente dele. Mano, o MK, ele tem mó... Ele tem mó style, né, mano? Papo reto, cara. Ele é foda. Ele é bravo. Ele é muito divo. Não, na moral, mano, eu... Eu direto... Eu tipo assim... Eu fico vendo os estilos, assim... Pensando, cara, quando eu voltar a sair, eu vou meter um estilo desse. Mano, ele... Mano, tem que ver o tênis que ele chegou lá em casa uma vez, mano. O tênis parecia um trator, viado. Papo reto ali, hein, Jardim? Não é aquele Doce Cabana, não? Eu acho que é esse mesmo. O tênis parece um trator, mano. Eu falei, caraca, imagina eu com o tênis desse aí, mano. Porra, agora ele está parecendo um trator boladão. Porra, pede. Tem que pedir uns patrocínios aí, ó. Aí, ó, tem um amigo aí que está vendendo esse tênis aí. Porra, mano, na moral, o podcast é humildão mesmo. A gente faz patrocínio... A gente faz... Como é que fala? Arraxa pra cima. Divulgação pros caras aí. Por mais que a gente não tenha um patrocínio... Aquele tênis aí pegou com o Tuma? Peral, pera. Peguei a visão. Mas você consegue um daquele pra mim? Não consegue? Um daquele? Porra, aquele tênis é igual com o Tuma. Então, mano, vamos falar agora aqui do cara que tem ele, ó. O cara da Blass VR. Blass Style. Blass Style. Todo respeito. Esse aí eu não vou nem tentar falar. Mano, fala Blass Style. Blass Style. Blass Style. Blass Style. Fala, patrocina nós, Blass Style. Patrocina nós, Blass Style. Falei seu? É, Blass Style. Patrocina nós. Manda tênis. Falei mais ou menos. Manda tênis que nós faz podcast com a perna cruzada. Pô, coloca o pé... Não, não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso aí, não. Por que com a perna do pai... Não, mas quando a gente for fazer isso, a gente bota só o tênis, então. Bota só o tênis aqui em cima da mesa e mostra. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou te mostrar... Eu vou te mostrar... Eu vou te mostrar... Tu não esplana. Tu não esplana. Só olha... Isso daqui é o contratinho do... Ó, Blass Style. Blass Style. Quem quiser o contato da Blass Style pra vir comprar os dois cabanas baratinhos... Tá aqui em cima aqui do meu dedo. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Isão, me dá o contato desse cara, pelo amor de Deus. Cara, ouve ter esse valor aqui mesmo? Mano... O bagulho é brabo. Imperdível, imperdível? O bagulho é brabo. Caralho, tem o tênis do trator com aquele... Aquele valor top, acessível. Tá ligado? Ó, o tênis do trator aqui, mano. Ele aí? Não. Você pode passar o contato também que vão mandar vir amanhã. Eu já falei, mano. Eu vou lá... Mano... Você pá, mano? Mano, eu tô tentando ganhar patrocínio pra eu ganhar tênis. Não, com todo respeito. Blass Style. Me dá tênis. É, tem como você ligar pra Blass Style e mandar trazer hoje de uma vez, filho. Mano, eu boto... Eu boto todos os MCs pra comprar contigo. Mano, galera, eu vou mostrar o tênis trator aqui. Ele falou que é o tênis trator. É o tratorzão, que ele ali não... Olha esse tênis. Esse aí para o planeta todo, de ponta a ponta. Aí, várias câmeras, vários ângulos pra vocês, ó. Vocês estão vendo agora um dos tênis mais começados do planeta Terra? É só aqui na Blass Style. Focou? Foquei. Focou? Puxou a tropa, cabrão. Aí, galera, esse daqui é o bravo. Fala aí, fala aí. É um dos melhores tênis do Brasil. Você que quer pisar fofo, pisar macio, é o tênis trator. Nossa. Como é que eu falo? Tato? Que isso? Fala, Blass Style. Blass Style. Blass Style VR. Não dá, não. Blass Style VR. Não sei complicar a mente do homem, rapaz. Essas palavras tudo em inglês aí, ó. Rapaziadinha. Deixa eu fazer um forro de novo. Caraca, nós já está meio embrasados. Um homem. Nós já está meio embrasado mesmo. Só um pouquinho. Rapaziada. Esse amigo aqui, ele é bravo. Ele é bravo. Eu estou doido para pegar. Se você quiser me passar o contato dele, o bagulho vai ficar doido. Todo respeito. Ô, Cabelinho, cadê aquele pano? O quê? Cadê aquele pano? Ele já fez uma mágica, o pano sumiu, filho. Ô, pano. Ô, me joga o pano, hein, mano. Estou sujando o chão todo. Arai, rapaziada. Sujando o chão todo aqui. Pegou uma criança de dois anos e meio. Olha o acrinho do Isão, o acrinho tivo. Band-Aid. Isão, band-Aid. Ó, band-Aid é um caralho, velho. Não é band-Aid, não. Você sabe o que é band-Aid? É band-Aid, para colar machucado, pô. O band-Aid é aquele bandido frouxo. Ou então, a réplica do bandido. Ele não é bandido, ele é band-Aid. Então, é a réplica, mano. Mas nós somos réplica? Nós somos original, caralho. Nós somos original. Copia, velho. Copia. Como é que fala? Copiar o beat vai dar um. A concorrência copia. Porque nós é original, né, não? Porque nós incomoda. Favelado. Mano, e falar em copia. E falar em galera copia. Galera copia. Quando eu lancei aqui o resenha do Isão, você tem noção tanto de resenha que apareceu por aí? resenha, não sei o que, resenha, não sei o que lá, resenha. Apareceu uma porrada de resenha. Muita loucura. Todo mundo sendo resenha. Eu parei para pensar, porra, mano, todo mundo, os caras fazendo um podcast, mesma linha, mas fazendo com o nome de resenha. Loucuras com loideira. Pô, Paz, já precisa copiar, não. Não, igual... Não, mano, tem um amigo aí que eu já falei para ele. Metade da carreira dele é minha. Só pede projeto, pô. Metade da carreira do cara é minha. Sabe por quê? O cara, o MCzão, velho, você conhece da sua área? Ainda. Aquele pique. É mais de novo, hein? Ah, ele trocou porque a metade da carreira dele era minha. Meu nome é registrado. É VL. Agora é VL. Por isso que ele trocou. Eu falei com ele. Falei MCzão. Papo real. Se bagulho eu vim de isão, metade é meu, hein? Mano. Meu nome é registrado, né? Todo respeito? O Rian SP perde para ele. Não, mas aqui, não, mas falando de boa. Mano, estou falando brincando. Valeu. Mó sucesso. Mó sucesso. Ainda. Sempre quando eu falei, eu falei brincando e depois eu falava com ele. Não, mano, estou brincando. Estou brincando. Mano, esse moleque aí, acho que o Rian SP perde para ele na revoada. Vai por reto. o Rian SP perde para ele na revoada. Perde para o Isaías? Perde para o Isaías. Caraca, mano, eu tenho uma história muito foda do Isaías. Papo real. Oh, e detalhe, o cara chama Isaías e eu também chamo Isaías. O nome do cara é ele. Mas você é o Isaías Ângelo. O Ogres. O Ogres. Mano, mano, eu lembro até hoje quando eu falo Isaías Ângelo. O Isaías mandou depois ele estar lá. Isão Filmes. Eu achava que o nome dele era o Isão mesmo, tá ligado? Na hora que eu ver lá, Isaías Ângelo, está certo esse negócio? Isaías Ângelo? Quem que esse maluco aí, cara? Não é o Isão. Não é o Isão do filme, mas tu está depositando errado o bagulho aqui, cara. Foi foda, velho, foi foda. O mais brabo, o mais brabo da ideia é só o Bobo. O mais brabo do planeta, do céu. O mais brabo, o mais brabo de passar o papo reto é quem é ele? Esse é o Isão Ângelo. É o Bobo. Isso aí. É o Bobo, o Paisão, o Bobo passa o papo reto. Ele passa o papo reto de verdade mesmo, né, mano? Nos bagulhos que ele faz. Todo dia ele faz um bagulho novo, mano. Mano, eu gosto de ver ele porque às vezes de manhã, às vezes de manhã eu estou chateado. E nós vemos, mano, nós vemos ele, ele dá um papo, mano, é igual quando você vai para a igreja, que parece que o pastor falou para você. É, cara, todo dia ele faz um bagulho novo. Deixa eu ver se ele postou hoje. Ele deve ter postado, mano. Todo dia ele coloca um bagulho assim, mano. Papo reto. Uma frase do dia que ele coloca de manhã. Hoje eu acho que ele não colocou, não. Cara, mas, cara, é um dos caras muito referência, né, velho? Papo reto, velho. E te falar, pô, o Alexandre não saiu, né, mano? O quê? O Alexandre não saiu, né? Não. Da Roda de Funk? Não. Não, ele está privado ainda, mano. É, está privado. Infelizmente, mano. É um bagulho muito doido, um bagulho que eu acho muito injusto, mano. Nós só estamos falando que, infelizmente, mano, é o que acontece na comunidade. Ele rodou por letra? É, por causa de música. Car de som, né, mano? Mais ou menos. É, pode mudar para lá e a rotação. É, mano. Por causa de letras doido. Mas é foda, velho. É foda. Eu sou um cara que... Eu sou um cara que... Eu... Prezo muito por... Deixa eu pegar assim. Toma, vai, troca aí. Eu prezo muito pela arte, tá ligado? Papo reto, mano. Eu prezo muito pela arte e... Eu fiz merda. Caraca, você falou que eu ia fazer isso e você acabou fazendo. Olha que doideira. Mudo da volta. Ainda bem que o pano está aqui. Pô, então está no restinho. Aí quando acabar isso aqui e não tiver mais nem água de coco, nem gelo, cada um a dose por, né? Vira. Vou matar uma garrafa. Nós vira para fechar. Então, tipo assim, eu estava falando do amigo aí, mas, pô, eu sou um cara que eu... Eu prezo muito pela arte. Tá ligado? Eu prezo muito pelo bem da arte e o bem da cena. P*** de memória. Que legal. Meu Deus. É o podcast mais longo da história. Meu Deus. Nenhum, nenhum teve isso aí de dois cartões lotados. Que isso? Nenhum. Papo reto? Nenhum teve papo para isso. Papo reto? Caralho. É, mano. É, mano. Podcast mais longo. Dois cartões lotados. É quatro cartões lotando. Só ele está queimando. Não, estou falando bem de você. De novo é ele, hein? O Brinçô. Brinçô. Não, não. Brinçô. Deixa ele aparecer na câmera e você chama ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não tem como não. Aparece ali, aparece ali. Aparece ali. Por favor, irmão. Foda-se. Não, bró. Se você não aparecer, vai ficar um buraco negro aqui agora. Fá por real. Eu vou botar a sua foto mais ridícula que eu tenho. Se você não aparecer. Deve ter um monte. Eu tenho. Aparece ali. Não, agora chama ele errado para ver a cara que ele faz. Agora. Não, bota ele aí antes. Bota ele. Ó, aparece ali, aparece ali. Bró. Ele está tomando escova. Abaixa aí, abaixa aí. Era mais barato. Abaixa aí, abaixa aí. Agora com vocês. Ele, meu mano, brinçou. Não, então é. Não, bota ele, bota ele, bota ele na cara. Nossa. Bota ele na cara. E ele, do bigodinho, bandido. Ele que vai sair agora aí. Vários hits. Hits que vai parar o planeta. Faz só um... Dá um ré aí. 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 Só solta o som. Só solta o som não, velho. Só é tribo. Dá um ré aí. Vai lá, vai lá. Solta o som aí, pequenininho. Oi, Ana. Ih. Doideira. Do nada, Ana brota. Como é que você faz? Como é que você faz? Não guardaram o uísque para ela. Não guardaram o uísque para ela. Não guardaram o uísque para ela. Eu não copo dentro. Tá com o povo. Aí. Olha o uísque para o uísque. É um agressivo. Um agressivo. Mas com respeito e satisfação aí, velho. Aí, ó. Próximo feat. Eu e ele. Aquele pick. Como é que é? Um bagulho importado que vem de outro país. É love? Essa terra aqui é minha, pô. Caralho, ainda. Songs, loves, loves, songs. Vamos fazer um bagulho interessante. É um bagulho importado, né, mano? Outro planeta. É. Ainda. É isso. é isso, rapaziadinha pô, nosso podcast muito louco esse podcast hoje tá doido Ana tá funcionando o estúdio A e o estúdio B você também são vários estúdios diferentes, vários caralho, do nada o cabelinho 2 brotou caralho olha o cabelinho achei que o moleque tava deitado ali eu tinha muita felicidade achando que ia sobrar bastante o que? é só uma TV8 aqui, filho galera, vocês ouviram a voz da Ana com precisão porque ela tá um alto-falante aqui na garganta e rapaziada, porra, que isso ainda, aquele pique não, eu não vou acabar o podcast a gente vai contar mais um fala aí, quem tá esquecendo de falar já é livre, tudo começou já falou isso já o cara ele quer que você conta alguma coisa falamos lá no começo eu falei a primeira música, filho falou pra olhar? falei, então acho que eu gravei tudo você que ele tá aqui, você tava ali no no WhatsApp conversando com mais de um milhão de colegas que ele tem são só amigas as amigas as amiguinhas dele coração traidor ai meu Deus ai meu Deus que agressividade pô, cabelinho é demais mas e aí, esse seu trampo com cabelinho cabelinho tá do seu empresário fala tudo mano, o cara que tá em uma equipe, tá ligado? são várias pessoas juntos rapaziada tudo que tá comigo desde sempre rapaziada, começou desde o começo comigo e tá aí até hoje como já falei, o cabelinho que eu falo de novo eu pensei que tu tava eu pensei, não sério eu pensei que tu tava fechado lá com os caras da roda não mano, tem um monte de gente que acha isso por causa do clipe papo reto eu pensei que tu tinha um contrato com eles só o feat e a música vida é louca que nós gravou lá também né mano pode crer mas os caras não chegaram a jogar nenhum pô mano, ainda não será que é por causa desse negócio de quarentena também? ah, deve ser mano, sei lá mas eu tô com cabelinho com a rapaziada mano, é isso é isso mano, e lembra do papo que eu te dei agora um pouquinho antes aqui tipo assim, Ana, faz umas fotinhas pra mim umas 4, 5 fotinhas fotografias Ana Fotos Ana Fotos, é isso mesmo se você quer tirar a sua foto você quer filmar o seu espodcast a Ana Fotografias era um preço acessível ela é meu braço meu tronco minha cabeça tudo aqui do é o exão todo do estúdio aqui isso aí é calor então cara, porra eu tipo igual eu te falei aqui no início aqui mano tipo assim, de você ter essa consideração por quem tá com você no início mano, com certeza porque tipo assim amor, mais umas fotinhas mesmo pra postar de feed pra jogar lá na capa do YouTube lá depois tá ligado? aquele bagulho exclusivo o GD pô o GDzão tá aí o GD o artista pô da Vista Alegre pro mundo mano, é moral e você abraça bastante isso que você tá vindo da Vista Alegre pro mundo ainda mano você bota bastante o nome da Vista Alegre agora te chamo isso de bebê o que? agora te chamo isso de bebê papo reto mano que porra eu era muito mano, sabe por quê? eu acho muito importante essa parada do cara frisar de onde que ele vem quando você vê os caras lá de São Paulo eu pedi pra MK fazer toda uma música falando essa parada do meu bairro então, os caras lá de São Paulo eles tão sempre frisando bem de onde que eles vêm né mano igual o Bruninho da Praia tá ligado? papo reto igual tem lá o Tinha né o da Leste e tal tá puro reto mas igual agora o cara que vai vir aqui agora é o é o amigo que tava aí na um bagulho de rima porra, agora é o Chapadão como é que eu lembro velho, o PL pode ô Brinsu chama ele errado ô Brinsu chama ele errado pra ele ficar agressivo é pra você falar o nome como é que é o nome do amigo que vai vir aí eu tô muito bem pra lembrar é o PHL mano PHL, eu falei PL é o Fael PHL, Fael tá representando a cidade no Nacional no Nacional a gente assistiu é, a gente assistiu tudo PHL PHL Hã? PHL PHL o cara então não o React eu não fiz mas ele vai vir aí no nosso 10 minutinhos você perdeu a amizade vai vir aqui no podcast ó amigo que tava representando a região no Regional no Nacional no Nacional no Nacional no Nacional da Rima e daqui a pouco tá no Internacional porra já pensou velho pra isso todo um VR lá Red Bull francamente já pensou você viu o que ele falou? daqui a pouco tá no Internacional já pensou um VR lá o que? tá no VR tá no VR papo reto porra esse é o pique esse é o pique eu vou colocar no copo do Isão também que não é só eu que posso ficar alterado a NMD nossa botando a último gole aquele que era do Vina Vina ai meu Deus amor filma ali não joga de novo pra Ana pegar aí Ana rapaziada porra que isso uma garrafa de uísque mas também são dois motores V8 nossa senhora isso aqui faz dois gordinhos arão vovó arão vovó galera na moral eu tô de boa eu tô tranquilo eu também como é que é o Zé Delivery chama o Zé Delivery nosso amigão da matrocina arrasta pra cima não pro lado arrasta pro lado que pra cima nos liberou é mais ou menos aí que isso brinda aí na moral que podcast é esse que podcast é esse nossa ainda bem que você brindou devagar que isso aqui tá trincado nossa aí eu ia ter que cantar aquela música novamente a taça quebrou caiu no chão aquele pique caraca mano acho que o pessoal deve tá bolado comigo toda hora eu faço aquele pique os caras devem tá doidos pra conhecer o gordinho ah foi sim mano mas ninguém sabe de onde que vem isso igual hoje em dia a internet a internet ela tá poluída de galera que fala assim mexer na mão e de galera que fica assim esquece esquece tudo por causa pelo saudoso aí o brabo monstro eterno Kevin tá ligado mas se tivesse estourado ah traidor traidor safado mano eu acho que tinha que ter um podcast aqui com o gordinho o gordinho vai falar duas horas mano ele vai ficar vocês vão apreender a rapaziada que tá assistindo gordinho aí ó puxa a tropa gordinho o gd trouxe uma garrafa eu acho que tu tem que brotar com duas garrafas pesado tá ligado logo com a blue label a blue label não no se Deus quiser daqui uns dois anos vai ser dez blue label você viu como é que os caras gastam de blue label lá um barão mano os caras compram toda hora mano o mítico e o igão eles vão tomando isso igual água um dia vai chegar o dia o bagulho é mil reais mil reais mano é mil reais os caras estão dando mil reais todo dia numa garrafa com todo o respeito do mundo tem um dia que eles tomaram o quarto garrafa com todo o respeito do mundo duas garrafas que eles tomam dá pra comprar meu carro ainda sobra troco aí tá ligado tá ligado com todo o respeito eu na moral eu na moral eu acho eu acho que eu tenho que tá muito mas muito estourado num podcast pra eu pegar uma garrafa de mil reais eu eu pego eu pego eu pego umas vinte dessa daqui mas não pego a de mil reais é não mano é porque vai dar onda do mesmo jeito né mano essa daqui sei lá a outra tem que ser muito mel muito doce mas você viu a mulher do a mulher do não é do Igor não do do Júlio do Conselo a mulher do Júlio bebeu falou assim mas gente isso tá doce aí o cara tá puro tá puro caralho mano mas eu não senti nenhum moço de álcool doideira mano aquele bagulho deve ficar o que vinte anos no barril pra pegar mano é mil reais sei lá quantos anos tem aquilo eu sei que é mais velho mil reais mil reais o que que é mil reais é muito dinheiro é muita plata essa daqui é o que cinquenta e alguma coisa não oitenta e poucos que isso lá no meu bairro foi a inflação tá alta mesmo loucuras ô mano o cavalo branco lá tá quanto setenta e poucos o cavalo branco é mais barato que o Red mano não sei porque setenta e poucos foi na promoção que a gente comprou no aniversário do amigo que foi loucuras também mas também pra sair setenta e poucos a gente teve que comprar umas quinze garrafas mano é mano olha o barulho tá pro reta quinze garrafas depois depois você levanta pra quando a Ana vê tipo assim eu não vou botar no podcast não só pra ela saber tipo assim não olha muito não que o amigo tomou o tiro de doze tá ligado pra pro reta ele tomou o tiro de doze na perna de doze porra loucura não quando ele anda anda pra ela ver é muita mancada mas é verdade ah bom não usou porque é mancada porque ele manca se você é mancada mancada ó ó de doze no quadril é sabe o que eu pergunto ele tá todo estourado quando eu tava conhecendo o Izão o Izão falou que ele perdeu um bebê que ele levou um tiro caraca caraca é o mesmo caô é o mesmo caô cara é o mesmo caô ela acreditou ela acreditou que loucura ai meu Deus nossa nossa caô de cara pra puxar e adivinha quanto tempo que eu comprei esse celular aqui dois dias não ô caô de cara pro chão eu não quero nem ver de cara no chão pega ele não quebrou não quebrou tem gorila tem gorila nem gorila caralho esse aqui foi rapaziada do Ceará que patrocinou pro pai pra galera do Ceará pô manda um abraço aí pra galera do Ceará rapaziada muito obrigado por tudo somente agradecer a vocês pelo nome do DJ você já esqueceu o nome de todo mundo não tá maluco mano lá acho que nós eu estou lá porque mano lá é um lugar que que não tem muito DJ muito MC tá ligado tem um ou outro pá a galera lá é mais voltada pro bagulho deles é mano dá um ritmo de lá isso aí ela chegou num ritmo diferente lá deve tá rolando mais um uns trap muito pesado é mano rapaziada eu gosto de trap já pediram até pra me gravar um trap vai sair um dia vai sair não vai sair aqui mano hoje então vamos gravar um trap ah mano se tiver com disposição pede o Zé Delivery é aquele pick vai vir o Zé Delivery nossa tem flor tem flor tem flor tem flor entendedores entendedores entenderão tem flor mas uma vez pô você comprou os deditos do show uma vez eu fui não não cala a boca você vai falar vai falar aqui agora com vocês ele cabelinho mágico eu gente gente agora com vocês aqui FP do metrô fala comigo FP não não que isso tem negócio de carro assim ó fala aí cabelinho rapaz é de novo né vai dar meu vídeo aqui na descrição aqui não não comente eu vou fazer de novo o vídeo dele vai tá aqui em cima do meu dedo já é? é só clicar aqui que já vai dar pro vídeo dele tem como colocar essa parada é um card é um card o vídeo do cabelinho tá aqui ó em cima do meu dedo história do GD né pra quem conhece eu acompanho todos os meus artistas né em todos os... ah mulher não meus artistas né mas uma vez eu não fui né meu parceiro visual pô aí chegou o GD o amigo que foi ele né a primeira revoada do carro praticamente eu falei cabelinho cabelinho de estucantar tal pá mano não fez nome e tal mas as meninas quis entrar no carro pô mano não deixa eu eu tenho que falar essa história bota pra ele papo reto que essa aqui eu tava até esquecendo tava eu mano macaco louco que me levou ó o pedido do cara macaco louco só pra tu ter ideia tava eu macaco louco mais dois amigos tá ligado nós tava subindo um lugar que eu não vou falar a localidade pra não babar entendeu eu subindo do nada eu olhei pro lado a menina nossa é o GD 6 horas da manhã é é é o GD aí como falei pô quer ir pra casa a menina que era eu falei vem mano nós tava num carro minúsculo um Peugeozinho eu achei que tava só a menina falou assim ó o GD fez igual o Vano vem amigas a menina falou vem amigas foi uma tropa puxou a tropa mano foi aquela amassada no uno no uno não no Peugeot a primeira revolta do MCGD aí pra vocês ó já é cortada se nem falar isso foi muita loucura e quando entrou no carro foi aquele pique couro com couro com couro com couro quem tá ligado tá ligado rapaziada sinceramente é um podcast com dois cartões de memória cheio pra vocês é um podcast com dois cartões de memória cheio dois cartões de memória cheio nós estamos chegando aqui praticamente ao fim do nosso podcast tá ligado o o aí ó o cara não deixa aqui ó o rapazinho que vos fala que apresenta esse podcast que eu esqueci o nome dele que sou eu que eu esqueci o nome dele que sou eu está como não não fala em ponto só de gravar mais música e fazer mais música e os aí as longe pra internet e não fala acendo branco por favor nossa senão vão hackear senão vão me hackear a quanta milionária meu Deus 10 milhões de euros mal ele sabe nossa eu acho que eu sou rico mesmo não mas ele é pô com todo respeito não queria falar não mas ele que mandou o pix comprar isso comprar tudo que tava aqui cala a boca moleque não podia falar não mas não fui eu não não podia falar não eu não mandei pix pode ser pode ser que mandou porque até deu comprovante a mulher tá ali eu te mandei pix mandou dois pix ainda valores altos de quantos quantos você acha que foi você que mandou tu falou valores muitos altos minha conta nem entrou eu quero provas 350 dólares cada um eu não pago o galera 350 dólares cada mandou em dólares eu tive que maior correria pra converter o dinheiro que me poder o roex do youtube não caiu até hoje eu não somei 100 dólares tem mais de 10 anos somou 5 milhões de dólares não somei 10 opa porreto você acredita que eu não somei 100 dólares para de caô eu tô desde 2007 nessa porra não somei 100 dólares já somou sim para de caô não somei não 100 mil dólares sabe por que agora eu vou explanar porque todo mundo olha de novo o celular caiu com a tela pra baixo é o selo mas tem burila não quebrou não quebrou que loucuras desde 2007 canal do youtube todos os clipes que bateu no meu canal os caras pediram direitos autorais não me liberaram os direitos já alambrei todo mundo papo real aí dói foda-se todos os clipes o que tem 1 milhão o que tem 90 mil e o que tem 70 mil deixaram os zão fracos deixaram os zão fracos coitado do nosso garoto porra então quer dizer que se tivesse liberado a gente tava com 4 câmera tomando o blue label blue label porra na mansão com piscina rapaziada vocês deixaram o fraco no bagulho a Ana tocando o sininho não tá entendendo o legal não chegando no lino assim Ana traz os frios por favor frios? olha lá a cara dela olha lá a cara dela olha lá a cara dela traz os frios traz os frios traz os frios os petiscos os petiscos os petiscos os petiscos cadê um camarão desse tamanho? camarão L tá ligado? aquele camarão de 90 reais o quilo o que? o que? nós tá vendo quanto é que tá o quilo? nem sabe o preço diz aí eu gosto quente sabe como come? camarão não? o meu é quente ah o negócio dela é o whisky ela quer o blue label ela quer o blue label quer o blue label o whisky royal salu você já ouviu aquela música? você já ouviu aquela música? qual? da dona esponja qual? tô ligado a dona esponja nunca nem vi dona esponja bebe mas que qualquer um é ainda vou escutar depois do podcast você é maluco filho nós bebe isso aqui a onda que você tá a Ana tá sentindo lá no dedinho só um bagulho vindo ainda eu acho que eu tô quase ficando bêbado vai pro reto velho ô mulher mulher bebe isso aqui seca eu falo assim mano já eu tô de boa você sentiu alguma coisa? doideira mano igual aquele bagulho fui acompanhar umas coleguinhas igual os amigos do cabelo e você já viu aquelas mina que fala assim ai eu não como muito eu não bebo muito você leva elas pra comer e pra beber você já tá mal e cheio as mina tão assim não vem mais um x todo um doce pra ir embora mas um x dá aquele doce pra ir embora qual doce? ferreiro rochê ferreiro rochê nossa aquela conta é milionária aquela que é de uma vez no mês tem um primo meu que vende um lanche infalível pra tu pra tu comprar pra mulher ainda qual que é? fala com nós é o alquimista burger é infalível caralho olha o nome nome gringo mano alquimista burger mano tu compra um a mulher vai ficar mal meu deus deram cerveja pra Anacarol meu deus caralho é o quinto o tombo mas do lado dele caiu de novo ele nunca tinha caído hoje ele tá falando eu vou cair não olha aí agora pra ver se ele tá bem ainda tem gorila glass vou deixar em cima da mesa agora não vou colocar a mesa aqui deram cerveja pra Anacarol ela tomou dois copões lotados de uís eu ia dormir gente só pra comprar mas quem foi ela é paulista olha ela ela brindando já que a galera já fez amizade tá com Anacarol é foda loucuras com doideira com boca de maluquice temperada com loucuras é isso aí ó rapaziada na moral mesmo chega lá na rede social do mano dá uma colada lá correto sobe esse instagram do mano valeu eu sei que a gente aqui pô tá no canal tá no canal do Isão Ângelo mano Isão Ângelo um milhão de likes não peraí peraí toda humildade do mundo eu sei que hoje em dia a gente não tá batendo uma visualização bolada mas quem tá aí vendo até hoje tá curtindo esse podcast pô chega lá chega lá no instagram do mano que eu vou deixar aqui na descrição valeu você chega no instagram dele já dá aquela curtida lá já segue os trampos dele tem muito trampo saindo me ajuda a liberar o resto pra cima porra pra caralho mano tem trampo saindo produtora no rio produtora barra mansa breve breve produtora volta redonda muito trampo saindo patro é patrocínio olha parceria aí junto com meu mano cabelinho muito trampo vai sair aqui do estúdio também se Deus quiser na fé de Deus a gente tá aí nessa perfeita de subir todo mundo da região ei rapaziada não é que vocês veem a região batendo porra nós não queremos incomodar ninguém não não vai valer não vai tá ligado se falar que foi sorte nós vai ficar bolada porra nós não queremos incomodar ninguém não nós tá há mais de 10 anos aí na pista e caçando e nadando a correnteza joga nós na praia nós dá 30 mil braçada pra caralho nadando meninas estamos no podcast estamos no podcast aqui do Isaías Anjo é isso a senha do banco mulher bebe muito né mano mas mulher bebe mais que uma eu fui tentar acompanhar uma amiga minha no carnaval tá ligado não dá aquele negócio aquela bebida ousadia aquilo não é de Deus não mano mano eu vou te falar um bagulho que a Ana bebe a Ana bebe é um bagulho louco a Ana bebe chevette chevette é um bagulho louco é um monte de bebida misturada o que que é chevette chevette é pra mim é um carro né corote de limão é é é que suco tipo tangue de baunilha que suco tipo tangue de baunilha com limão pedra de gelo de coco pedra de gelo de coco não e eles bebem sabe como só copão de 700 que isso só copão de 700 agressivo assim agressivo ele prepara aquele copão pra eles e bebe um monte e outra eles bebem ó eles bebem isso bebendo cerveja foda-se bebendo whisky foda-se mano aí você tá lá doidão você tá lá doidão assim e eles tão aqui ó eles tão de boa tão tranquilo ó os paulistas ó os paulistas são sim isso pra beber com ele pra com ele a Ana Bebe a Ana Bebe Chevette caipirinha cerveja no final da noite tá de boa dirigindo o carro e levando o ar pra lanchar mano isso é importante ó lá mas ninguém vê ela tá bebendo água ninguém vê ela tá bebendo água olha a água lá é amanhã o sobrinho tá enfiando a cabeça enfiando a cabeça no travesseiro muitas loucuras mano loucuras com doideiras com maluquice ai meu Deus mano se eu beber cerveja eu fico transtornado papo reto depois eu agradeci depois que eu comecei a beber o risco papo reto ó o sobrinho ficou ficou sentido que nós bebeu nossa eu ofereci não ofereci ele não quis ele rejeitou meu Deus dois carros dois carros mas eu deixei uma flor pra lá fechou tá ligado falei mano foda-se a flor a flor foi embora foi não foi mano porque eu falei se eu me desço a flor e eu vou aguardar o sofista nega nega é cabeça de gelo cabeça de gelo DJ tá lá e aí olha a pedra olha a pedra todo todo nego ó sofista desconsiderando nego ah ah nego é o cabeçado em gelo ainda atalai aí já era já era ainda aquele eco cabeçado em gelo cabeçado em gelo cabeçado em gelo ó morreu hein bum morreu rapaziada não todo respeito eu tô bebendo mais que o zon então você vai virar essa aí de uma vez duvido tu é o brabo pai não só com a cabeça mano não eu sou um cara que tipo assim eu sou um coroa né gente é um coroa ali em beiras dos céus eu escuto minha mulher vocês escutaram o que ela falou aí no fundo se você quiser eu bote de replay mas ela falou dá replay vai limpa 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 sabe por que porque o gd ele só vem aqui de um ano mentira pô o gd eu gravei seu clipe passou dois anos você apareceu na minha frente de novo no estúdio e tem eu acho que um ano que você vem aqui é porque é muito longe mano são muitas distâncias de arma esse videoclipe o polêmico é aquele videoclipezão correu o maior risco da vida dele com a avó dele com a mãe dele papo reto mano esse videoclipe deu vontade de falar dele tudo de novo porque esse videoclipe foi demais o videoclipe tá um foda ele merece todo respeito ele merece rapaziada se vocês procurarem direitinho vai tá no ar ainda mas tem que procurar procurando mas galera coloca nos comentários gd bota o clipe no ar nossa escrevei o preso algemado a nossa advogada ali a advogada ela vai tirar a gente da cadeia vai prender não mas ela assiste antes ela assiste antes ela não assistiu todo ainda hoje hoje eu acho que todo não o bagulho né todo respeito sabe o que nós tínhamos que fazer o react desse videoclipe hoje nós tínhamos que soltar só o react não hoje não nós vamos fazer o react outro dia que você vai voltar aqui de novo eu quero você mais vezes no estúdio e o cabelinho vai o cabelinho ele vai cumprir essa meta vai mesmo porque porque nós aqui nós estamos fazendo entretenimento ele é o mágico e ele é o mágico o mágico do mágico do planeta terra todo por que que ele é o mágico? mano porque o cabelinho tá presente em todos os lugares do planeta ele é igual o seu ele é mano o cabelinho tá mano você viu o cabelinho falou assim ele é igual o miyagi ele é assim ele é igual o miyagi? ele é loucuras ele aparece e some? ele aparece e some ele é igual o miyagi é o mágico ele faz mano é como é que é o nome dele? ai o miyagi é o outro ele é igual o mestre dos magos mano o cabelinho o miyagi é de outro o cabelinho uma vez o cabelinho foi me buscar num lugar deixando o outro ele falou GD calma aí que eu vou ler rapidinho na hora que eu fui ver eu rapidinho do status do cabelinho ele foi em resenha ele tava numa resenha que eu continuo muito Marulé postou numa resenha eu falei cara é cabelinho você vem me buscar ele não pô tô voltando pra ele já calma aí passou meia hora o cabelinho tava lá eu falei caralho que doideira ele tava na resenha depois o cara o cara aí faz presença VIP ele é muito doido ele faz presença VIP ele vai lá no outro faz a presença dele e tipo assim e peida cabelinho falar que oito por exemplo vai falar oito horas eu tô aí você já bota oito e quarenta e cinco que é caralho o cara chega atrás olha aí cabelinho olha aí cabelinho qual que é o papo que ele dá artista não chega cedo no Inés não caralho foi o papo do cabelinho artista não chega cedo no Inés não pode tem que estar pelo menos quarenta minutos atrasado aprendi com ele quem fica puto comigo que eu chego atrasado dos locais mano mas na moral mesmo você você é um cara que você já tem que chegar bem depois não é nada pai começo ainda quando eu chego atrasado eu vou pôr cabelinho eu te falo eu te falo tem um montão começando aí se inspirando em você você já é um cara que tá avançado não mano ô mano você tá avançado pra caralho sabe por que você já fez uns sons importantes você já tem um clipe que foi cancelado na rede social você já tem clipe que tá no ar acho que parou a cidade mano parou mano parou acende a planta pra tirar nosso estresse sabe que a gente merece pelo bem que a gente fez ano passado eu sonhava em ficar rico foi a boa tô bonito e zão tá rico de vez a taça quebrou caiu no chão chão não é passado só quero Dom Peião fiquei mais rico do que eu queria vem aqui tuizão que a tropa financiar ainda vocês sabem que isso aqui é tudo patrocinado pelos MCs não é não mano isso não fez o pix pra mim gente gente essa garrafa aqui foi o zão que falou assim GD vou fazer o pix você compra aí entendeu cupom de desconto na iFood é foi esse papo que ele deu que a mulher não podia saber você vai me fuder eu não quero isso fude que pariu eu lembrei tudo o pior que você falou que não podia contar não o pior que você falou que não podia contar pra ninguém eu tô contando né vai se fuder que loucura mandou o pix na hora eu já te mostrei vários videoclipes dele você já viu vários videoclipes dele é o clipe do Bobô não ela já te viu também no clipe eu mostrei e foi o a Cypher querida cheguei eu mostrei foi o a Cypher qual você fez com caneta ah o esqueci o nome do referências o papai chegou o papai chegou acabou caô o general chegou mano a parte que eu mais gostei desse aí foi aquela de G3 personalizado manda um salve manda um salve salve o paizão Cidinho que ele pique ainda valeu o paizão MK que ele pique mano a parte que eu mais gostei foi de G3 personalizado com os vulgo do soldado o colete é camuflado pra camuflado se inveja cercado de aliado com os pente carregado deixa eles tentar um enquadro que nós vão tomar vai ser só um um para deixa eles tentar deixa eles tentar é 23 mais um é 23 mais um é 23 mais um fluminente caralho tá maluca ainda 23 ô mano esse bagulho do 23 mais um casou pra caralho véi ideia do MK o caneta essa aqui ele fez com o boné roxo e por cima do boné roxo ele colocou a toquinha amarela se a toca não dá certo sem a toca não funciona ele mesmo já dá o papo sem a toquinha amarela e o boné roxo meu deus dá uma cria cria aquele tio cria eu tio caralho o MK é um moleque muito brabo é um moleque muito bom tem uma gratidão imensa por ele porque tipo assim no dia que eu conheci o MK ele pergunta pô GD o que tu quer na tua vida pá 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 eu falei mano meu sonho na roda de funk ele GD você sonha na roda de funk eu falei é ele me dá um tempo aí uns 3, 4 meses não vai fazer isso aí mano sinceramente eu não botei fé no bagulho quando ele falou uns 3, 4 meses não vai na roda de funk eu não botei fé mano porque pra mim era um bagulho que não ia ter como tá ligado um bagulho muito difícil de não enxergar mano o moleque passou 2, 3 meses foi na roda de funk tipo assim o MK eu ainda não tive muitos contatos com ele é um cara muito maneiro ele curte lá minhas paradas eu curto as paradas dele mas a gente não teve um papo e tipo assim eu curto as paradas dele porque eu achei ele porra achei ele o maior negrão estiloso tá ligado não ele anda com as roupas divas mano aquele moleque é estiloso e tipo assim pelo que a galera fala eu não conheço tipo assim ele mas eu conheço o trabalho dele que a galera o cabelinho mostra você mostra então tipo assim os trampos dele que a galera mostra eu acho muito foda tá ligado e eu tenho muita vontade de trazer tanto ele aqui pro projeto quanto ele pra trabalhar aqui na produtora pra fazer os trampos ainda mano só como aquele espirinho de leve música do MK passou na Globo os carai papo reto ainda na Globo eu falei carai paizão você tá arritinado ele ficou feliz pra carai passou onde? na Globo mas qual o programa é aquela música se acionar a tropa vai rolar resenha é dele? tudo no sigilo tudo no esquema se pá tem balão se pá tem balinha vai ficar na onda é do MK pô mano quando passou da Globo ficou feliz pra caralho MK vai tá aqui semana que vem semana que vem semana que vem pô semana que vem o MK tá aí semana que vem acho que é do MK o caneta ele que escreveu menor é daqui é de Barra Mansa não ele é de Porto Real Porto Real menor de Porto Real fechamento aí vai colar aqui no podcast vai contar todos os sons dele mano e ele tem muita música muita música que pião nem imagina que é dele se pá tem balão papo reto pião nem imagina que é dele e é do cara ele tem muita letra bravo mano bravo bravo eu vou dar mano eu vou dar muita mano vou dar um spoiler na letra que ele vai me bater mas eu vou dar um spoiler na letra que ele me mandou hoje não já alombra aí 15 segundos só 15 segundos o MK vai tá aqui o próximo podcast é com ele mano pega a visão eu não vou soltar podcast com o MK não vim aqui ainda é isso pega a visão ele me mandou hoje ele vai me bater claro vai me xingar porque eu canto essa música aqui que é exclusivo corta pra mim pensa no seguinte só pra quem é flamenguista hein nós tá capeta do flamengu e de juju na cara oi puxa aí meu fundamento e vê se tem mancada os cria sempre na visão aqui não passa nada e se brotar os vacilão nós vai rasgar na bala na cintura a ignorância um rádio uma grocada e se os cria balança o lance ela balança a raba aí se eu cantar mais ele me bate aí na risca ele calcaneta porra viado ele tem uma mente brilhante mano ele quando ele coloca o boné roxo e a toquinha amarela você esquece que é risco ele é bravo esquece que é risco o boné roxo e a toquinha amarela não tem jeito eu fico muito é tipo assim ao mesmo tempo eu fico meio pá tá ligado eu fico meio pá por eu tá conhecendo a galera só agora tá ligado eu fico meio pá porque tipo assim mano a gente tem muito tempo de estúdio igual tipo assim todo mundo que chega pra mim todo mundo que chega pra mim e fala o seguinte é tipo cara eu eu tenho eu tenho muito tempo de estúdio muito tempo de produtora que eu fico louco louco pra soltar um som louco pra explodir umas paradas eu já ouviu eu não sei se você já ouviu provavelmente você já ouviu isso alguém falando assim não cara Deus tá preparando algo muito maior pra você Deus tá preparando algo maior pra você tipo assim eu conforme eu vou me conhecendo a galera que tá colando no podcast os amigos que tá produzindo igual pô o mano tá lá produzindo lá em Barman tá vindo aí com o GD com o mano da caneta tá vindo com todo mundo tipo assim eu automaticamente eu paro pra ver isso e sinto cara isso é o algo maior que tá fazendo tá por reto é a galera foda é o que a rapaziada fala Deus tá preparando pra nós Deus tá preparando algo melhor algo melhor algo melhor algo melhor mano eu tô sentindo eu tô sentindo que o melhor tá aqui pertinho mano tá aqui pertinho tá doido pra sair porque é tipo assim pô tem o GD tem o Cabelinho tem a Rai que tá aí no estúdio gravando agora tem o Sobrinho tá gravando mano o Hit tem o GD já falou o GD duas vezes não o GD duas vezes nossa ele tá embrassado ai meu Deus tá muito louco eu não ia falar GD agora agora eu ia falar eu ia falar que tem o Biel eu ia falar que tem o Biel o Biel é sinistro então tipo assim tem todo mundo cortando de novo um bagulho que e tá muito louco tipo assim tá todo mundo colando ao mesmo tempo é muita loucura mano um bagulho que tipo assim eu fiquei impressionado com o Biel Biel nós tava no estúdio semana passada eu falei o Biel foi assim gravamos ele aqui ó calma aí que eu vou fazer uma letra pra você o Biel fez assim ó mexendo pela ei GD vê se ficou maneiro a letra eu falei caralho o Biel é isso que loucura o Biel é monstro o Biel é monstro eu falei caralho puta que pariu o Biel entrou ali a gente a gente fez aí Flamengo Flamengo do Biel tá pra sair também Flamengo a Flamengo o Biel tinha gravado metade o Biel já tinha metade dela pronta eu falei caralho Biel esse esse som aqui é brabo aí ele virou falou não então deixa eu cantar mais um pouco não peraí que eu vou escrever o resto ele escreve na hora ele escreveu e falou e Zão V e ficou brabo ficou e gravou o resto mano na hora que eu acabei de escrever na hora que eu acabei de produzir Flamengo eu mostrei eu mostrei pro Cabelinho Cabelinho é estouro pai mostrei pro Euler ó mostrei pro Cabelinho mostrei pro Euler eu acho eu não sei se eu mostrei pra mais um amigo assim pá de nome mas eu saí mostrando pra galera assim falei mano e aí geral caralho esse som vai bombar esse som vai bombar tá todo mundo falando que esse som vai bombar vai parar o planeta Flamengo vai bombar outra tem ali ó é as estrelas de testemunha vai bombar a do mano ali né podcast mais longo do planeta do garoto tímido pô acho que esse o Luiz me soltou o Luizão viu no começo tava até aqui assim pá caralho vai pegar vai pegar nas imagens corta pra mim olha essas imagens ai meu Deus mostra aí mostra aí que acabou mostra que acabou rapaziada só tem uma preciosa gota que nós vamos guardar aqui pra quando nós estourar nós vamos falar caralho essa gota aqui ela bebeu tudo essa gota foi depois de cash muito importante muito importante que a Ana Carol bebeu dois copons é isso bebeu bastante né mano muito importante é falar que a Ana Carol bebeu dois copons a Ana Carol tem aqui uns 35 se for rolar outro podcast um dia vai ter que vir em duas garrafas né olha mano o próximo que vem aqui que traga o Blue Label né o Blue nossa aquele de mil reais compra meu carro compra mil reais não vou vender vou vender um no bala e vou comprar duas garrafas de Blue Label não mano é mentira eu tô brincando pode trazer o Ballon Time de 75 reais o Blue Label é mil reais essa garrafa não mas tipo assim igual o Paulo com a Belinda tá até ligado um dia vai chegar o dia filho e nós tomarmos esse balão mano mas vai ter um dia que nós vamos beber isso e vai ser como se fosse uma bebi isso ontem que bebeu de novo ah não parece um bagulho tão chato parece um bagulho tão enjoativo tão chato galera ô rapaziada perdão que eu tô falando agressivo toda hora pô peguei essa mania do Renan quando ele vinha aqui no podcast vocês vão pegar essa mania também ô mano eu vou te falar você já você já tinha colado num bagulho assim de quê? porra duas horas de conteúdo seu nunca primeira vez papo reto acho que pô o Guizão tá ligado o pai é tímido essa garrafa me soltou se não fosse essa garrafa de uísque não ia ter duas horas não tá com todo respeito ó essa cerveja tá durando mais do que o uísque porra então vamos não 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 dá mais ó se dá Blayblade vai dá Blayblade vai sair faísca vocês já assistem no canal proibido no canal o canal de cortes mano você sabe que eu não tenho um canal de cortes agora tem pô vai ser o Guizão Cortes papo reto não agora tem se não tiver a partir do próximo vai ter ninguém lançou um canal de cortes meu aquele menor ali acho que mexe com a tecnologia dá pra tu criar um canal de desportar o bagulho se tu criar um canal de cortes você pega cortes meus de todos os podcasts que tiver tem como você fazer isso coloca só assim cortes podcast não com todo respeito podcast Brasil é essa parada mesmo então já vai já vai criando essa parada aí já vai criando já vai criando porque se você deixar pra depois você vai deixar pra depois de novo então caralho vou pegar a outra gelada ali pode balança o cabelo super choque agora super choque balança o cabelo é o super choque posso ele pegar a outra gelada mano eu acho que tá acabando posso fazer posso mesmo até aparecendo seu podcast podcast de 3 horas inédito é o único que tem 3 horas é o único fala olha como é que abre dia de vocês estão sabotando meu produto aí porra vocês estão sabotando olha o cara sentindo que tá trabalhando saiu daquele quartinho lá e falou mano uma horinha uma hora e meia no máximo toma ali pensando em como vamos beber mais Zé Delivery chama o Zé Delivery até meia noite joga inteira que eu não tenho dia joga inteira aceita pique só os clipes que isso na vida dia a dia correria fala isso não a gente tá no plano a gente tá no plano estamos chegando lá loucuras com goideira um pouquinho de loucura não mano você quer falar pra caralho você fala no microfone chega aqui então chega deixa eu falar errado o nome dele como é que fala errado é o DJ Brin não o DJ não fala Brin MC Brinsu 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 acertou não como é que fala errado cara MC não falou errado também Brinsu é Brinsu valeu mano Brinsu tem como se passasse o contato pra salvar errado também queria salvar teu contato errado não, não, não 29, 29, 70 10, 70 de novo é o mano Brinsu é o Brinsu todo mundo comenta aí Brinsu abaixa pra aparecer Brinsu não, é Brinsu S-O-U não, não deixa eu falar deixa eu falar o bagulho é o Brinsu é esse mesmo vai mear o bagulho é tipo assim a gente é correria mas a gente tenta mostrar o que a gente quer ter tá ligado não é não tipo assim porra não olha como é que ele tá solto cara o vovô tá louco caralho chamou de vovô você mesmo se chama de vovô maluco a gente tá lutando vovô maluco vovô maluco vovô é o moleque que tem se enterrar nosso agressivo traidor muitas loucuras olha só olha só eu vou ligar galera eu nunca fiz isso num podcast eu vou ligar pra ele aqui agora não se ele não atender não vai aglomerar em cima dele ó um monte de gente mandou uma mensagem que tem um monte de mensagem aqui caralho olha aqui eu acho que foi um podcast que intrigue seu tá muito legado ou 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 vamos ver se ele vai atender vamos ver se ele vai atender caralho ele atendeu ele atendeu entendeu o ativo o traidor o agressivo aí rapazes não tem todo respeito rapazes faz uma música ao vivo que você sabe fazer faz ele vai criar ele vai criar uma música criou uma música agora ali fala a música cria a música aí tem canta canta mostra aí mostra aí tá aparecendo agora cria uma música cria uma música cria uma música nós matou a garrafa de uísque tá um pouco alterado só cantar a música inteira cria uma música cria uma música agressivo ele é o bravo foca na cara dele tu foi a culpada pelo fim da relação suas amigas tão jogando o popô tão na direção mais uma vez eu tô de bailar vai lá mais uma vez eu te vejo para tudo caralho vai vai parar vai parar vai parar o prazer tá tudo tá passando palma aí rapaziada arraixa pro lado que pra cima no level ai negrão ai negrão próximo podcast você vai estar aqui valeu ainda é o moleque que gravou o clipe do gd emprestou a prata do clipe é o nome que emprestou a prata do clipe o cara que tirou o dinheiro do bolso 10 mil reais botou na mão do gd ai meu deus com todo respeito nunca tinha visto tanto dinheiro no dia que ele botou na mão fiquei impressionado o cara botou 10 mil reais eu não sei quanto tinha não mas sei que eu tava infinitamente contando olha aqui galera olha na câmera ele olha ele a cara de rico a cara da riqueza tá bebê puxa a tropa a cara do crime ela fala que que é crime e quando ele lança a bandana na cara bandana não comentei com que bagulho e quando ele chega no bagulho com a basca na cara com lenço com a bandana com a lenço da bandana com a taça com o whisky ele marola hoje eu comprei ele eu quis beber o whisky hoje ô meu mano ô meu mano a gente tá gravando aqui o podcast botei-se aí pra participar num pedacinho mais próximo aí quero te pôr aí valeu ô Izão manda um abraço pra galera aí do podcast um salve pra galera aí do podcast do Izão tamo junto família valeu valeu pique de vilão é vida que segue daquele jeitão ô depois você assiste aí e arrasta pra cima assunto pra caralho aqui no podcast papoeta valeu tu foi assunto pra caralho ô muita loucura tu é foda tu é foda tu é foda aqui mano valeu tá ligado nós come quieto eu vou falar contigo é nós valeu valeu eu nem vou falar isso mas minha mãe mandou assim já tá em casa dá o papo nela que eu tô no meio do podcast eu vou falar com sua mãe você vai falar com a minha mãe não mano já tá em casa não minha mãe mandou já tá em casa não fala pra ela o dia do almoço eu tive que desolar com sua mãe pra deixar fazer o clipe a gente foi fazendo o clipe na bandidão e a mãe dele fazer um churrasco pra nós não eu tava rindo de volta nossa vocês são muito doidos ela me conhece ela sabe né conhece ela tá ligada que tu dá o papo pra ela que eu tô aqui ainda vou botar aqui pra gravar pra gravar o áudio dá o papo pode chamar de tia fala tia fala tia aqui é o Izão fala que ela vai aparecer que ela vai ficar feliz nós estamos aqui gravando um podcast valeu podcast aqui com o GD gravando meu podcast aqui tá começando a ganhar uma ascensão melhor aí na cidade mas depois a senhora manda o áudio ir que a gente vai botar aqui no ao vivo aqui pra senhora rolar valeu daqui a pouco daqui a pouco eu te trago o seu filho aí mas a gente tá aqui gravando tá tudo no top fala rapaziada de uma maneira aqui é o Izão ó esse podcast do GD terminou sem sentido mas vai ter continuação eu fui até o futuro voltei aqui no passado com o meninzão ainda pra dar esse recado pra vocês e se você não entendeu o recado que eu acabei de falar volte o podcast todo hein não se esqueça de se inscrever dar o like deixar aí um comentário aqui embaixo e compartilhar com um amigo que gosta muito de podcast então fui oi 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 o i o o